Bom dia a todas e todos. Saudar a todos aqui, na figura do nosso prefeito, José Bonifácio, nosso anfitrião. Saudar todos os presentes. Saudar aqui o deputado Pedro, prefeita Lívia. Vamos falando, Rafael Aguiar, nosso presidente da Câmara, Vantuiu, prefeito de Iguaba, o nosso Pedro Ricardo, nosso Mauro Osório, nosso reitor da UEMF, Raul, nosso Marcelino, que esteve conosco numa reunião muito proveitosa ontem, nosso querido amigo Fabiano, nosso sempre prefeito, o Pérez, nosso irmão, nosso amigo, o Fabinho do Pastel, Rodrigo Vasconcelo, Rodrigo Abreu, não Abel, e o nosso Marco Navega. Agradecer o carinho e a atenção de todos. presentes aqui. Queria saudar o professor Paulo Bahia e o nosso amigo Chiquinho, que estão aqui conosco. Então, primeiro, agradecer a presença, dizer que o Estado do Rio de Janeiro vive um momento único, o Estado recuperou as suas finanças, fruto de muita discussão na Assembleia Legislativa. nós passamos 2016 e 2017. A Assembleia, quando votou para adesão, para que o Estado pudesse aderir ao regime de recuperação, nós estávamos cercados ao som de bala, de borracha, bomba de efeito moral, gás de pimenta, mas a Assembleia votou, mensagem importante para que o Estado pudesse aderir ao regime. A partir do regime, o Estado vive um novo momento, o Estado consegue botar as suas contas em dia, pagar o salário dos servidores. Fizemos modificações no ano de 19, também na nossa legislação, do Fundo de Estabilização Fuscal, que virou o FOTE nas alíquotas do ICMS, está possibilitando que o Estado tenha uma arrecadação significativa comparada com 2020. O Estado do Rio de Janeiro já arrecadou, aqui os prefeitos sabem bem disso, porque reflete isso no ICMS. Janeiro a novembro, comparado 21 com 20, do ano anterior, o Estado já arrecadou mais de 15 bilhões de reais, fora os recursos da SEDA. Então, o Estado tem hoje mais de 25 bilhões de reais em caixa. Então, a gente acredita que é um momento que o Estado possa pensar em desenvolver para além do petróleo, além dos royalties e participação. Então, essa discussão do fundo, estou vendo o Igor aqui, o secretário de Maricá, essa discussão do fundo é para que a gente possa ouvir as regiões, ouvir os atores da área econômica, os empresários, empreendedores, os sindicatos, ouvir os atores políticos para que a gente possa usar o fundo, para que a gente possa ter investimentos indutores, prefeito Zé, para gerar novos investimentos. Eu agora dei ali o exemplo, no dia de ontem, não é, professor Paulo? Nós ficamos sem internet lá no hotel do Sesc. Então, o investimento no 5G, que possa levar a internet para todo o Estado do Rio de Janeiro, internet que vai modificar, a internet vai mudar. A partir do 5G, nós vamos viver um novo momento no planeta. Então, levar a internet para todo o Estado do Rio de Janeiro, 5G, principalmente para as áreas rurais, é um investimento estruturante que pode gerar novos investimentos. Tem exemplo de produtores de flores, outros exemplos, produtores de hortaliças que têm dificuldade de comercializar o seu produto porque onde eles estão não tem comunicação. Então, esse é um exemplo. Mas temos vários exemplos aqui mesmo. Temos o exemplo de ter uma área, não é, Rodrigo? Uma área industrial no entorno do aeroporto, que pode ser um investimento que vai trazer novos investimentos, inclusive para a região inteira. Uma duplicação, por exemplo, da rodovia que liga São Pedro a Raial, pode ser também um exemplo. Então, a gente veio aqui mais para ouvir do que para falar. Então, agradecer mais uma vez aqui a presença dos prefeitos, dos vereadores, dos secretários. Agradecer aqui o carinho do Jânio Mendes. Saudar os parlamentares que estão no Zoom aqui, a deputada Franciane, o deputado Chico Machado, o deputado doutor Serginho, o subtenente Bernardo, que esteve conosco, o Pedro, aqui nosso amigo de Saquarema. Então, muito, muito obrigado. E mais do que falar é ouvir. Então, a ideia é que a gente possa ouvir, no primeiro momento, os atores da área da economia, os empreendedores, os representantes das associações, das entidades, e depois a gente vai abrir para a mesa. Então, a ideia é que cada um possa usar entre 3 e 5 minutos do tempo. Está bom? Então, vou fazer aqui de mestre de cerimônia e vou pedir que a gente possa ter aqui os representantes. Eu queria fazer uma provocação aqui. E aí está aqui o Rodrigo. Rodrigo, que administra o aeroporto. Aeroporto de Cabo Frio tem uma pista de 2.550 metros. Ela é o dobro da pista do Santos Dumont, que tem 1.300 metros. Quase o dobro, na verdade. Então, vamos ouvi-lo e depois vamos passar aqui para os outros representantes da sociedade aqui da região. Mais uma vez, obrigado. Alô? Bom dia, bom dia a todos. Deputado André Ciliano, muito obrigado. Prefeito José Bonifácio, demais autoridades presentes. É um prazer estar aqui com vocês. Queria parabenizar, deputado e prefeito, por essa iniciativa de conexão dos municípios através da Alerje e essa iniciativa de diálogo. Nós, da iniciativa privada, nós precisamos manter esse diálogo constante porque grandes avanços vêm acontecendo no estado do Rio, mas, infelizmente, às vezes, eles não conseguem ser catalisados, transformados em prática. Temos algumas leis muito boas que foram aprovadas através de muito trabalho, mas que algumas ações precisam ser feitas. Como diretor-presidente do aeroporto de Cabo Frio, primeiro eu digo que o aeroporto de Cabo Frio não é de Cabo Frio. Ele é um ativo do estado do Rio de Janeiro, segundo o aeroporto de carga do estado do Rio de Janeiro, uma das dez maiores pistas do Brasil, e a gente está plenamente capacitado para ser um análogo de viracopos para o estado do Rio de Janeiro. A melhor opção de aeroporto de carga para o Norte Fluminense, para Minas, é através do aeroporto de Cabo Frio, onde você tem acesso a todo o Norte Fluminense, Minas, a gente chega até o Centro-Oeste com uma facilidade de logística multimodal. Nos últimos dois anos, a gente vem enfrentando a pandemia e, apesar disso, as operações no aeroporto vêm crescendo e a gente precisa pensar nesse desenvolvimento da região de forma integrada, não numa lógica cartesiana, mas uma lógica mais complexa em que turismo, carga, logística e indústria conversem entre si, porque um é capaz de viabilizar o outro. Então, deputado, como a gente conversou ontem na reunião, lá com os empresários, a gente precisa desse suporte, que o Fundo Soberano crie esse mecanismo de comunicação constante. Então, uma das ideias que a gente propôs ontem foi que a gente mantenha um comitê executivo sempre em contato com a região, para que os municípios e a LERJ tenham sempre esse diálogo com a iniciativa privada da região. A gente precisa do poder político para viabilizar as grandes decisões e a gente tem investimento, energia e recursos para fazer a coisa acontecer. A gente tem que trabalhar junto, os municípios, o aeroporto de Cabo Frio, repito, não é o aeroporto de Cabo Frio, ele está em Cabo Frio, mas ele é um ativo do Estado e quer servir ao Estado cada vez mais. Nós temos uma boa representatividade de cargas. Nesse momento, está posado o segundo maior cargueiro do mundo lá no aeroporto, descendo cargas importantes, críticas, para o mercado de óleo e gás. Estamos à disposição com a nossa incubadora, o Business Park. O prefeito esteve presente lá no lançamento, o governo do Estado também esteve presente no lançamento. Temos uma incubadora de empresas internacionais para a gente trazer empresas que queiram se estabelecer aqui a custo muito baixo. E a gente precisa que esse fundo seja direcionado para manter essa comunicação da infraestrutura, mas infraestrutura de alavancagem de receita e não infraestrutura temporária ou infraestrutura de eventos, infraestrutura de produção, melhorar as estradas de acesso, melhorar a conectividade entre as cidades da região, melhorar a condição tributária que a gente tem hoje, em que a gente é muito penalizado na hora de importar, em relação ao Espírito Santo, em relação à Santa Catarina. Nós perdemos centenas de trades e importadoras nos últimos 15 anos por conta dessa dificuldade. Tive recentemente no Espírito Santo, vi um galpão enorme com 50 mil caixas de calçados. Com certeza, essas 50 mil caixas de calçados não são para atender o mercado de Vitória. Vem tudo para o Rio de Janeiro. Então, a gente tem uma concorrência que não é justa, não é perfeita para o nosso negócio. Então, a gente quer colocar à disposição o aeroporto de Cabo Frio como um ativo do Estado, é a nossa casa, é o nosso ativo logístico internacional, o aéreo, e a gente quer participar e contribuir para esse crescimento. Obrigado. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado, Rodrigo. Eu ontem e hoje conversei com o governador e com o secretário Nicola, você falou para mim de alguns gargalos em relação ao Rio Log, em relação ao investimento das trades. Então, estamos à disposição, daqui a pouco nós vamos falar, saindo daqui, vou dar o telefone e vamos fazer uma reunião de trabalho lá no Estado do Rio de Janeiro na próxima semana. Queria saudar aqui, porque eu estava sem o vídeo aqui de frente, o nosso presidente em exercício do Conselho da Firjão, Luiz Caetano. Queria saudar aqui o Sérgio, o Sergei Lima, a Luana, o Henrique aqui, o Agdo Henrique, Nelei Barros. Então, eu queria passar a palavra aqui para o nosso Luiz Caetano, que ele é o presidente em exercício do Conselho Regional Leste da Firjão. Está também no exercício da presidência com o afastamento do doutor Eduardo Eugênio. Então, um grande abraço, Firjão, agradecer o carinho que fui recebido na segunda-feira lá e passar a palavra ao Luiz Caetano. Bom dia. Bom dia. Muito obrigado, deputado, senhoras e senhores, e àqueles que acompanham online. Meu bom dia. Eu gostaria de dar um cumprimento em especial ao presidente da Légia, deputado André Siciliano, a quem temos tido uma atenção muito grande discutindo os problemas das cadeias de produção do Rio de Janeiro. Cumprimento aqui ao prefeito anfitrião José Bonifácio, prazer em revelo à distância. E cumprimento a prefeita Lívia, estendendo esses cumprimentos a todos os prefeitos da região. Cumprimento os deputados, deputado Serginho e a todos os presentes, secretários, autoridades. Senhores empresários, O uso dos recursos decorrentes dos rótulos do petróleo sempre esteve no cerne dos debates da sociedade fluminense, por se tratar de um recurso finito, cuja finitude nem sempre foi tratada com a urgência que nossas demandas exigem. Atualmente, após a aprovação de uma proposta de emenda constitucional, de autoria do presidente da Légia, o deputado André Siciliano, foi criado um fundo soberano, através da inclusão do artigo 226-A, a Constituição do Estado do Rio de Janeiro. A PEC do fundo soberano foi aprovada na Légia por unanimidade, da mesma forma com que foi aprovado, sem dificuldades, o PLC 42-2021, que tem a finalidade regulamentada, fundamental. A FIUGEN apoia integralmente a criação do fundo soberano, pois, como representante da indústria do Rio, tem por atribuição formular, implementar e apoiar medidas que contribuam para o efetivo desenvolvimento econômico, tecnológico e social do nosso Estado. Considerando ainda que o nosso principal mercado é o petróleo e gás, a arrecadação de royalties e de participação especial, como forma de apoiar o caixa do Estado e seus municípios, na sustentação de serviços básicos e de desenvolvimento de nossas atividades econômicas, é uma medida muito efetiva e de incontestável relevância para alavancar a economia fluminense. Há exemplos de outras experiências ao redor do mundo, como na Noruega, na China e aqui, no Espírito Santo, no Estado do nosso vizinho. Importante que, de fato, a utilização dos recursos do fundo não seja destinada para custeio de despesas correntes. E exemplos de como esse recurso poderá ser utilizado não faltam. A Federação, com seu corpo técnico altamente especializado, já organizou uma série de estudos de obras e projetos, que serão capazes de diversificar a economia e diminuir a dependência do petróleo. Ainda em 2016, consolidamos parte desses projetos no marco de desenvolvimento regional. Mais recentemente, atualizamos essa lista de demandas aos prefeitos eleitos. Nesse contexto, enfatizamos a importância de investimentos destacados na agenda regional do leste fluminense, que encaminharei oportunamente. São projetos que, muitas vezes, envolvem articulações para as esferas estadual e federal. Nele constam desde obras de infraestrutura e logística, como a recuperação de estradas vicinais para escoar nossa produção industrial e agrícola, e a operação eficiente do porto do forno, até a construção de um distrito industrial e melhorias no fornecimento de insumos fundamentais, como energia, gás e conectividade, o 5G, como bem falou o presidente André Siciliano. Além disso, destacamos a importância do apoio no acesso ao crédito pelo setor industrial fluminense, que ainda sente os impactos da crise imposta pela Covid-19. Hoje, o acesso ao crédito é relatado como um dos principais entraves ao setor produtivo, em especial para as empresas de menor proorte, principalmente no que tange à composição de garantias e os custos dos financiamentos. Nesse sentido, senhor presidente, parte dos recursos do Fundo Soberano podem servir como garantia de risco de crédito, tendo como finalidade complementar as garantias exigidas para contratações de operações junto às instituições financeiras. Além disso, é de suma importância utilizar parte dos recursos para a criação de linhas de crédito para a indústria fluminense, com o foco em capital de giro, aquisição de equipamentos e investimentos, com taxas e prazos diferenciados. Por tudo isso, a FIJAM apoia e se coloca à disposição para contribuir com o debate acerca do Fundo Soberano, que soma forças em prol do desenvolvimento integrado do leste fluminense. Esse leste fluminense que teve um PIB de R$ 127 bilhões em 2018, correspondente a quase 17% do valor estadual. E a indústria é a segunda maior atividade econômica da região, com quase R$ 50 bilhões de produção regional. E é nesse contexto que entendemos ser de grande valia que os recursos do Fundo Soberano possam promover uma estabilização orçamentária, que permita o financiamento de projetos estruturantes para a nossa região. Congratulações, presidente André Ceciliano, pela marcante iniciativa na promoção sustentável pelo desenvolvimento socioeconômico do leste fluminense e do estado do Rio. O Rio de Janeiro tem jeito. Muito obrigado pela oportunidade e um bom evento. Obrigado, Luiz. Mais uma vez, agradecer ao doutor Eduardo, mando um abraço. Vamos ouvir agora virtualmente o Sergei Lima, que é vice-presidente da Rio Indústria. Boa tarde. Bom dia, André. Bom dia a todos. Eu queria aqui, na pessoa do prefeito, José Bonifácio, cumprimentar a todos os presentes, a todas as autoridades. A prefeita Lígia também, uma deferência especial. E, Caetano, parabéns pelas suas colocações. Acho que você foi feliz em boa parte do que você colocou para a gente. Mas eu vou por um caminho um pouquinho diferente, não que seja, eu acho que é complementar. Em primeiro lugar, André, eu queria reafirmar aqui a importância dessa sua participação dentro da criação do Fundo Soberano e, inclusive, na questão dessa integração que você está buscando dentro do estado. levando diretamente as forças produtivas, a criação, a discussão de quais seriam os melhores caminhos para se usufruir do Fundo Soberano. A gente tem certeza, a reindústria apoia integralmente a questão do fundo. A gente entende que é, de fato, uma ferramenta que pode trazer uma mudança conceitual na estrutura do estado. Você havia comentado há pouco sobre a questão do 5G e você falou sobre as PPPs. A gente entende, num estudo até que fizemos, que o fato do fundo poder garantir a parcela, principalmente do estado, vai fazer com que a iniciativa privada tenha muito mais confiança no cumprimento das partes. Então, a gente entende que isso vai gerar uma alavanca de crescimento muito superior ao que poderia ser tradicionalmente. Então, enxergar o Fundo Soberano como um dos participantes das PPPs é fundamental para que essa alavanca aconteça de fato. E voltando um pouquinho na questão da criação do fundo, assim, o Caetano até abordou e é verdade, a gente tem uma questão sobre a utilização das verbas dos royalties que vinham sendo feitos durante a história de uma maneira muito superficial, ou seja, essa verba acabava entrando no fluxo normal do estado e isso não fazia com que, de fato, esse dinheiro especial pudesse ser usado na questão da estrutura do estado, o que nos parece fundamental, porque o royalty é uma verba finita e a gente tem que fazer dele o melhor uso possível. Então, eu acho que o fundo, nessa iniciativa sua, o fundo, de fato, vai cumprir esse papel, tem tudo para cumprir esse papel. Eu acho que, do ponto de vista das forças produtivas, você tem tido todo o apoio e porque a gente entende que o estado está vivendo um momento especial, a gente precisa, de fato, fazer com que a gente aproveite esse momento e faça com que a gente tenha um estado diferente daqui para frente, buscando o nosso papel, o nosso papel na economia do país, que a gente tem toda a condição disso. André, mais uma vez, colocar a reindústria para aberta a qualquer discussão. Nós estamos aqui apoiando essa iniciativa tua e as forças produtivas, de uma maneira geral, também apoiam. Queria agradecer a oportunidade, dar os parabéns a você e essa integração que você está buscando dentro do estado do Rio de Janeiro, eu acho que é fundamental e leva a LERJ, de fato, a cumprir um papel muito importante no desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro. Obrigado e parabéns pela iniciativa e estaremos sempre juntos apoiando o Fundo Soberano. Obrigado. Obrigado, Sergei. Estão conosco o Miguel Alencar, presidente da Câmara de Cabo Frio, Josias Dachel, vereador de Cabo Frio, Júlio César, presidente da Câmara de Araruama, Rafael Aguiar, presidente da Câmara Municipal de Armação de Búzios, Uriel da Costa, vereador da Câmara de Armação de Búzios, vereador Luciano, meu irmão, meu amigo da nossa querida Japeri, Jean Pierre, vereador da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia, Franklin Ribeiro, vice-presidente da Câmara Municipal de São Pedro, Fernando Mistura, vereador da Câmara de São Pedro, Isaías Pinheiro, vereador de São Pedro. Quero aqui fazer um agradecimento especial à Mary, que é a gerente aqui do Hotel Malibu. Muito obrigado. Então, já já vou saudar os outros amigos presentes, mas eu quero passar agora a palavra para o presidente de honra da Associação Comercial Industrial da Rua dos Biquínis, o senhor Silvio César Rodrigues. Por favor. Por favor, Silvio. Bom dia. Queria parabenizar ao André Siciliano por essa iniciativa, ao prefeito José Bonifácio, e aproveitar também que os nossos outros prefeitos da região estão aqui para a gente tentar desenvolver o nosso aeroporto que traga mais turistas e a gente também consiga exportar a mercadoria de Cabo Frio e também receber essa mercadoria que a gente utiliza na região. A gente tem uma dificuldade grande quando a gente precisa ou receber ou transportar daqui para fora, a gente não consegue, tem que ir ao Rio de Janeiro. Eu recebo algumas mercadorias de Fortaleza, toda vez que eu vou pegar, não tem aqui em Cabo Frio um lugar para receber no nosso aeroporto. Então, a gente tem uma fábrica, nós temos o primeiro empregador de moda praia do Estado, primeiro de Cabo Frio a ter a mão de obra feminina. Então, a gente tem uma quantidade de demandas muito grande. E, na baixa temporada, a gente consegue fazer as vendas na exportação. Só que, a maioria das vezes, temos que ir ao Rio de Janeiro e aí há as suas dificuldades. Sempre a gente não consegue receber no nosso aeroporto e nem despachar daqui. Essa é uma das coisas que acontecem. Outra coisa, eu não sei, mas eu acho que poucas pessoas que estão aqui conseguiram sair do nosso aeroporto. Quando tem algum pacote ou quando tem alguma viagem, tem que ir ao Rio de Janeiro. Então, a gente tem que melhorar a nossa saída do morador que queira viajar saindo de Cabo Frio. Eu já saí umas cinco ou seis vezes. Agora, a maioria não consegue sair daqui. E queria continuar falando sobre a Rua dos Biquínis, que é um polo grande da nossa região, que a gente recebe turista de toda a região, de Araruama, de São Pedro, de Búzios. E a gente quer fomentar a nossa região. Então, a gente tem várias ideias, várias iniciativas que queremos ajudar a participar. Muito obrigado. Obrigado, Silvio. Nós ontem levantamos, Silvio, a possibilidade do fundo subsidiar voos regulares para cá. Então, a gente vai avançar nessa possibilidade, porque, na verdade, não é para Cabo Frio só, é para toda a região. Queria saudar aqui a Renata Cristiane, do blog RC24H. Agradecer o Alexandre Capit, da InterTV. Agradecer o Fábio, o diretor da InterTV. Agradecer muito o Ed Milton, da Rádio Litoral. Ad Milton. Que hoje nos entrevistou, volta das sete da manhã. O Amaury e Valério, também, da Rádio Onda. Saudar o Alberto Brizola, que está presente conosco aqui. Então, queria ouvir agora o presidente da Associação Comercial Industrial de Maricá, Delfim Antônio Paz Moreira. Por favor, Delfim. Vou mandar aí, nesse instante. Obrigado, presidente André Siciliano. Prazer em estar presente. Nossa associação se sente muito honrada em ter sido convidada. É o nosso irmão também da Rua dos Biquínis, também nosso presidente da Associação Comercial do local. E o importante para todos nós, em vir até aqui, em chegar até aqui, é exatamente trazer essa proposta, trazer esse pedido para que esse grande projeto do Fundo Soberano, em todo o Estado, realmente venha a investir em cidades como a nossa, que já teve um sucesso enorme nessa participação do Fundo Soberano. Aí nós estamos presentes aqui, o nosso prefeito Fabiano Horta, lá de Maricá, durante essa parte de pandemia toda, foi o Fundo Soberano, foi o Fundo Soberano com as políticas públicas implementadas que auxiliaram ao comércio de nossa cidade. Então, nós não passamos pelo que a maioria das cidades passou, porque nós tivemos essa cabeça, tivemos essa coisa de seguir o caminho correto, buscar junto ao comerciante, buscar junto às nossas associações, que estamos sempre aí nos colocando à disposição para sermos, inclusive, órgãos consultivos do governo de cada município, mas buscar junto o caminho, a parceria. Nós fizemos, deu certo. E nós estamos aqui para dizer que pode dar certo. O que Maricá colocou como exemplo pode dar certo em todo lugar e vai dar certo no nosso Estado. Lá nós pretendemos que o Fundo Soberano também, nosso prefeito, venha a investir não só na capacitação do empresariado, mas também no aumento, no crescimento de formas para que nós possamos atrair e fazer a mesma coisa que os nossos irmãos pedem também. Nós queremos exportar o nosso selo Maricá para todo o Estado. Também temos essa preocupação. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado a todos. Então, Delfim e Rodrigo, nós, na próxima semana, irei apresentar, eu com o Pedro, com o deputado da região, um projeto para reduzir o ICMS do querosene de aviação para helicópteros, para ver se a gente consegue dar uma ajuda aqui na região por conta do apoio ao AFSHORE, que ele possa trazer mais bases para cá, para a região. Então, conte conosco. Estão presentes o vereador Márcio Soares, vereador de São Pedro, Leonardo Mendes, de Cabo Frio, deputado federal doutor Paulo César, o nosso Chiquinho já falei, Rafaela Fernandes de Oliveira, diretora da Associação das Comunidades Quilombolas do Estado do Rio de Janeiro, Cíntia de Oliveira, da UAB Cabo Frio, o jornalista Galvão, do jornal Ponto de Vista, Luciano, do blog Fonte Certa, sejam bem-vindos. Queria convidar virtualmente aqui o Nerley Barros, que é o diretor de operações da Universidade Veiga de Almeida, da região dos Lagos. Nerley, por gentileza. Olá, bom dia a todos. Desculpa não estar presente, porque acabei me pegando um resfriado muito forte, mas é um prazer poder participar dessa mesa. Parabenizar a todos sobre a questão do Fundo Soberano e dizer que acho que esse envolvimento que vem acontecendo na região político e privado é de extrema importância para o desenvolvimento em comum da região e que as universidades privadas estão hoje portas abertas para poder abraçar todas essas causas. a gente tem feito um trabalho em parceria com várias instituições aqui na região, com a Petrobras, com a própria Pro Lagos, em construir junto todo esse cenário para o desenvolvimento da região. todo hoje portfólio de cursos que a gente pensa tem um PPC voltado para o desenvolvimento socioeconômico da região dos Lagos. E dizer que a gente pode, nessa parceria, no começo eu perdi um pedacinho falando sobre a questão das startups, ter incubadoras pensando exatamente nesse momento de desenvolvimento para a região. A gente vê muitas oportunidades aqui, a gente acaba tendo uma proximidade muito grande aqui com a região próxima Salsis em questão do porto de Arraial do Cabo, que tem pedido muita ajuda para a gente poder aprofundar naquele tema que existe um sério problema de fatores ali que precisa ter gente realmente entendedora do processo. A gente tem um aeroporto aqui próximo, um porto, então eu acho que essa região tem tudo para poder decolar realmente de uma forma extraordinária, e para isso é nada mais do que essa união de forças que vocês estão construindo. Então é parabenizar aí pelo evento, e estamos à disposição aqui com a Universidade. Obrigado, Nerei. Queria convidar o diretor-geral do Campos Cabo Frio do Instituto Federal, Vitor Saraiva, por favor. Bom dia a todas e todos, à mesa. Cumprimento aqui todos os prefeitos, em especial o prefeito Zé Bonifácio, onde está o nosso Campos Cabo Frio, o prefeito Fábio Horta, nosso Campos Maricá, totalmente construído pela Prefeitura de Maricá. E o que traz aqui a gente é a questão do transporte. Nós, aqui na região, temos muita dificuldade por conta do valor das passagens e por conta das linhas, que são integradoras de todos esses municípios da região dos lagos. E, hoje, nós estamos com uma dificuldade específica no transporte dos estudantes do Instituto Federal, e aí eu digo do Instituto Federal Fluminense, e do Instituto Federal do Rio de Janeiro, que está em Arraial do Cabo, por conta da suspensão do passe livre dos estudantes pela única empresa que nós temos aqui na região de transporte, em que, alegando não receber repasses do Estado e, por conta da situação financeira imposta pela pandemia, hoje não pode fazer a liberação dos estudantes. E nós estamos num momento muito especial, que é o retorno da volta às aulas presenciais. Nossos estudantes já sofreram muito ao longo de todo esse período por esse distanciamento, e, justamente agora, nesse momento, nós temos essa notícia e o impedimento desses estudantes ao passe livre, coisa que, hoje, para que realmente possa ocorrer educação, o transporte está entre uma das principais questões que evitam a evasão escolar. Então, nós estamos sofrendo muito com isso, e não é só por conta dos nossos estudantes, é pela dificuldade do transporte de uma forma geral. Os trabalhadores da região estão sofrendo muito com isso, pela diminuição dos ônibus nas linhas, os ônibus sempre lotados, os nossos próprios trabalhadores do Campus Cabo Frio e do Instituto Federal Fluminense têm dificuldade para esse transporte. Então, diante de tudo que vem sendo falado aqui, nós temos estudantes em todos os municípios da região. Então, a gente traz aqui esse apelo para que a gente possa realmente, dentro desse grande projeto, que é de desenvolvimento do nosso Estado, o reconhecimento das nossas instituições, principalmente o reconhecimento da educação, que foi precarizada nesse momento, não houve uma priorização da educação, outras prioridades foram dadas nesse momento e a educação ficou de lado. E, mais uma vez agora, a gente vem com esse forte golpe em que os nossos estudantes não conseguem chegar até os institutos para que possam estudar. E nós que convivemos com eles diariamente, sabemos das dificuldades, nos solidarizamos com eles o tempo todo. Então, isso é uma questão que eu acho que é extremamente importante para a nossa região. Nossa região, como nós temos visto desde ontem, com a apresentação de todos e a fala de todos e todas, como precisa trabalhar de forma integrada para o seu crescimento? E como que a gente consegue fazer a integração se o transporte não funciona? Se a gente não consegue capacitar os nossos jovens para o trabalho, para que possam atender a essa comunidade? Então, é essa a questão que a gente traz aqui. Mais uma vez, agradeço ao deputado André Siciliano pela oportunidade e que nós estamos aqui à disposição, o Instituto Federal Fluminense, na presença do seu reitor, Jefferson Manhães também. Nós estamos aqui à disposição para colaborar e sempre estar integrados à cadeia produtiva local. É a nossa missão institucional, é a missão dos institutos federais no interior de todo o Brasil. Então, nós estamos aqui sempre à disposição e tentando colaborar para o crescimento aqui da nossa região. Obrigado, gente. Obrigado, ministro. Obrigado. Obrigado, Vitor. Essa reclamação, o Vitor já havia colocado no dia de ontem. O Alexandre Valle, eu conversei com ele e a gente precisa ter uma decisão judicial que impede o repasse dos recursos. Então, eu conversei com o Alexandre Valle, que é o secretário de Estado e Educação. Na próxima semana, está propondo uma reunião lá no Estado, lá no Rio, pode ser na Assembleia, com o Ministério Público, com os representantes das escolas técnicas da região e com a própria secretaria para que a gente possa fazer um TAC para que o Estado possa pagar direto. Mas, por parte do Estado, não tem nenhum óbice. Pelo contrário, quer que pague logo para regularizar. Então, a gente propõe uma reunião, daqui a pouco a gente já agenda. Está bom? Queria convidar o sociólogo, professor da UFRJ, o Paulo Bahia, para que possa falar conosco três minutos aqui. Obrigado, Paulo. Bom dia a todas e todas. na presença do nosso prefeito José Bonifácio. Saudar a todos. Agradecer o deputado André Cisiano e, sobretudo, a ideia do Fundo Soberano. Eu, ontem, participei da reunião e duas ideias que foram postas lá, uma pelo Rodrigo Abreu e outra pelo José de Búzios. Eu fui retomar o histórico. a gente costuma não olhar muito para o passado, ficar reinventando a roda. A primeira é a de estabelecimento de bolsas de mestrado e doutorados dirigidas para temas específicos do desenvolvimento da região. Isso foi o que possibilitou que o Brasil tivesse tecnologia em águas profundas e do pré-sal. O antigo Conselho Nacional do Petróleo financiou a UFRJ e financiou várias outras universidades para isso. Da mesma maneira que o BNH, depois a Caixa Econômica, financiou pelo Plano Nacional de Saneamento Básico a produção de estudos locais dirigidos. não é o estudante que escolhe o tema. O tema é oferecido e ele vai desenvolver uma tese de mestrado, uma tese de doutorado a partir dessa ideia. Junto com a ideia de formar um consórcio de universidades federais, estaduais, institutos federais aos moldes do SEDERJ na graduação. Não com o ensino à distância, mas nos moldes do SEDERJ para que possibilite, viabilize os cursos de especialização lato-senso, mestrado e doutorado em estrito-senso. E algo que é para reativar o que vocês já fizeram na Assembleia Legislativa, que são as bolsas sêniors da FAPERJ, que você pode recrutar especialistas para orientar as dissertações de especialização e de mestrado e as teses de doutorado. Creio, André, que com o Fundo Soberano você pode estabelecer algo que o Mauro Osório fala há muitos anos. É uma linha específica de estudos fluminenses através da FAPERJ. Obrigado, Paulo. Eu vou passar a palavra para o reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro e presidente do Conselho Regional de Química, nosso amigo Rafael Almada. Por favor, Rafael, três minutos. Olá, bom dia a todos e todas. É um grande prazer estar aqui, presidente, deputado André Siciliano, grande amigo e parceiro que tem feito um trabalho incrível nessa caminhada pelo Estado do Rio de Janeiro, mostrando a importância do Fundo Soberano na discussão do desenvolvimento do Estado. Cumprimentar José Bonifácio, prefeito do Cabo Frio, que eu tive o prazer de conhecer recentemente e precisamos conversar mais para estabelecer mais parcerias aí também do Instituto Federal do Rio de Janeiro. cumprimentar o meu amigo e diretor Geraldo Campos Arraial do Cabo, Davi Barreto e o Vitor do Campos Cabo Frio do Instituto Federal Fluminense. Acho que o Instituto Federal do Rio de Janeiro e o Instituto Federal Fluminense ele tem um papel essencial na discussão de como esse fundo soberano, essa grande poupança de investimento para desenvolvimento do Estado, a contribuição da educação vai ser importante para a gente pensar também além de todas as demandas de infraestrutura, dessa relação entre as cidades e para a construção de diálogos que possam pensar políticas públicas para o nosso Estado, a educação tem um papel essencial na construção dessa discussão. Eu, infelizmente, não consegui estar presencialmente aí, estou em uma viagem, então não pude participar dessa discussão, mas eu tenho acompanhado toda essa caminhada pelo Fundo Soberano para a gente cada vez mais e é quase um mantra que eu sempre falo, a possibilidade da gente pensar nos investimentos de infraestrutura, investimentos na área da indústria química que também é um fator que me preocupa muito aqui no Estado do Rio de Janeiro, mas o papel da educação na formação desses profissionais qualificados, seja na formação técnica, na formação superior, seja até na pós-graduação, como colocou muito bem aqui o professor, em relação à pós-graduação e as pesquisas que vão ser desenvolvidas nas nossas universidades. O Estado do Rio de Janeiro tem uma característica muito interessante de principal polo de pesquisa das nossas universidades federais, públicas ou privadas, que também desenvolve ações importantes na área de pesquisa. E aí, isso se soma a esse movimento da Assembleia Legislativa sob a liderança do presidente André Siciliano, que tem a certeza da educação como processo de desenvolvimento. Então, esse olhar da LERJ, ele potencializa para que esse fundo também tenha investimentos na área de educação, para que a gente possa, sim, criar essa infraestrutura, mas também criar esses profissionais pensando no que há de mais moderno na formação, seja na educação profissional e tecnológica, seja na formação do ensino superior. Então, queria reforçar essa questão como presidente do Conselho Regional de Química também do Estado. Eu também tenho falado a necessidade da gente pensar a fixação da indústria química. O Estado do Rio de Janeiro tem perdido a indústria química para outros estados, São Paulo, Espírito Santo e essa região daí, região dos lagos, região norte, noroeste, essa região toda do Estado, ela tem uma relação muito forte com a questão do Espírito Santo e as principais transformações que estão acontecendo de áreas de setor produtivo relacionada a porto, que a gente precisa fazer essa discussão da fixação da indústria química. A indústria química tem um papel muito importante no PIB brasileiro e no Estado do Rio de Janeiro a gente tem perdido espaços importantes gerando profissionais que estão sendo formados e não estão sendo incorporados a esse mercado de trabalho. Então, reforço aqui, presidente, a importância desse evento, a importância dessa discussão e que a gente possa avançar nessa questão do fundo, mas com um viés específico na formação de novos profissionais alinhados com esse desenvolvimento. muito obrigado, obrigado pela oportunidade de falar aqui com vocês, mesmo virtualmente, espero no próximo estar presencialmente com vocês, acompanhando cada vez mais de perto essa revolução que a gente está fazendo no Estado com a criação desse fundo soberano, um exemplo para o Brasil e para outros estados. Parabéns, obrigado, um abraço a todos vocês. Obrigado, Rafael. A formação em pesquisa volta sempre, viu, Paulo? Nós estamos produzindo nessa reunião... Vamos produzir um relatório e vamos encaminhar todos os presentes, os participantes. Temos mais três pessoas, quatro pessoas para falar, falarem, depois eu vou abrir para a mesa, está bom? Antes, porém, deixo aqui alguns presentes. Está presente Leonardo Pinto, assessor da presidência do Conselho Deliberativo do SEBRAE, Márcio Luiz, do Observador do CEPERJ, Davi Barreto, diretor-geral do Instituto Federal do Rio de Janeiro de Arraial do Cabo, Gustavo Omar, consultor em desenvolvimento regional, Migueles, consultos, Janaína Mara dos Santos, diretor executivo da Escola Técnica de Curso Profissionalizante, Débora de Paula Santos, presidente da Associação dos Moradores do Inova, Emerson Paiva, presidente do Turismo Náutico de Cabo Frio, Jorge Moreira, vereador de Nilópolis, Paulo César Rito, vereador de Iguaba Grande, Douglas Serafim, vereador de Cabo Frio, Wanderson Bento, vereador de Cabo Frio, Marta Rocha, empresária da Casa de Gaia, esteve conosco ontem também, a Marta. Eu quero passar a palavra para o nosso amigo Renato Martins, três minutos, Marins, perdão, presidente da Associação Comercial e Industrial de Cabo Frio. Fazer chegar o microfone, por favor, ao Renato. Gostaria de saudar o nosso prefeito, José Bonifácio, o nosso presidente da LERJ, André, dizer que nós tivemos ontem uma reunião muito importante e todos os presentes da mesa, senhores e senhoras, bom dia a todos. Eu gostaria de falar numa prioridade, ao meu ver, que nós precisamos, não só em Cabo Frio, mas na nossa região toda, que é o problema da poluição da Lagoa de Araruama. Nós sabemos que existem diversos projetos, muitos já começaram, fazem uma etapa, uma pequena etapa, para e não resolve o problema. A meu ver, me parece que já existe um projeto, uma ideia que eu vejo como uma única forma de resolver o problema da Lagoa de Araruama. E agora, hoje, com a criação, com o lançamento desse fundo soberano, eu acho que nós vamos ter condições para isso, e junto também com o apoio da iniciativa privada, que é a construção de um anel de esgoto sanitário com minis estações de tratamento em toda a volta da Lagoa de Araruama. Senão, nós não temos como. Agora, com a pandemia, aqui a nossa companhia ProLagos melhorou um pouco e tal, mas não é suficiente porque houve um esvaziamento de pessoas na nossa região. Quando for agora, a partir desse próximo verão, principalmente no Réveillon, nós sabemos que a poluição vai voltar. E ali tem muitos pescadores que vivem da Lagoa. Essa Lagoa, que era uma água cristalina, um grande criador de camarão e também de desolva dos peixes que entram pelo canal. Então, eu acho que isso é uma necessidade urgente para que, se possamos, planejar e juntos resolvermos esse problema. O segundo, uma reivindicação, quando nós falamos muito sobre o turismo, o que representa o turismo, e nós dizemos o seguinte, que o turismo é uma indústria e, como sendo indústria, a indústria pega a sua matéria-prima, que são os cômodos, e transforma em produto acabado. Então, ele só se realiza se houver uma integração entre todas as partes. Muito se fala da nossa grande riqueza natural, temos tudo. tudo, tudo, mas, ao longo dos anos, nós estamos vendo a nossa economia e o envasiamento. E quero defender aqui o pequeno negócio, a pequena indústria, que são quem é que emprega pessoas no mundo inteiro. São mais os pequenos. As grandes indústrias, hoje, é necessária, sim, mas as grandes indústrias estão todas automatizadas, empregam poucas pessoas. Você pega aí um supermercado pequeno, pequeno, uma loja, emprega 60, 70, 80 pessoas. Eu, com a minha padaria, emprego 50 pessoas, já empreguei 75 pessoas. Você vai numa marcenaria, por exemplo, faz o levantamento da nossa atividade com outras pessoas que o turismo pode desenvolver. e ainda, e o turismo, o turista, ele consome alimento que precisa se produzir. Então, precisa da indústria de fabricação de alimento, vestuário. Olha o que o turista usa na praia. São dezenas de atividades que nós podemos desenvolver. Bom, então, essa é a nossa reivindicação. E, por último, a necessidade de uma instalação de uma marina aqui em Cabo Frio. O Centro de Convenção já se falou onde eu acredito que vai sair, mas só para dizer o presidente e o senhor que eu já participei, nós já degustamos três coquetéis de lançamento de Centro de Convenção ao longo dos anos aqui em Cabo Frio. Até hoje não saiu. Quem ganhou foi quem vendeu lá o lanche. Que foi o... É mais... É isso. Então, eu fico feliz, presidente, de estar aqui novamente discutindo com toda a sociedade essa oportunidade de nós podermos. E citei que a Associação Comercial, quem não sabe, é uma das mais antigas do Estado. Ela vai fazer esse ano que vem agora 90 anos de fundação. Ela é de 1932 e também dizia que o nosso prefeito também já foi presidente da Associação Comercial há alguns anos atrás. Então, muito obrigado. Essa é a nossa reivindicação e outros assuntos já discutidos aqui por muita validade. Muito obrigado a todo mundo e a todos. Obrigado, Renato. Em relação à questão à concessionária, a gente precisa acelerar porque os investimentos estão andando muito devagar. Mas, a licitação da dragagem do canal de Itajuru, ela estava programada agora para dezembro, mas teve um recurso. então, entre 12 e 14 de janeiro sairá a licitação da dragagem que também ajuda na questão da renovação da água da Lagoa. Antes de passar para a Patrícia, depois vou passar para o... não sei se o Celso Pancera está no ar, mas quero ler aqui uma colocação da Bruna, diretora parlamentar da Câmara Municipal de Cabo Frio. Tenho acompanhado as reuniões públicas do Fundo Soberano e ainda não vi uma abordagem ampla dos materiais impressos e virtuais em relação ao enfrentamento da crise climática. Ela acha importante falar sobre essa questão porque, com o compromisso da exploração do petróleo, deve ter com o clima da terra. Então, Bruna, primeiro agradecer a sua participação. Logicamente, ontem nós falamos muito das áreas de proteção, falamos muito da questão da preservação, mas também do desenvolvimento, que muitas vezes se cria as áreas que é bom, mas você não discute com o proprietário, não indeniza o proprietário e algumas áreas estão sendo invadidas. Então, a gente precisa sentar, buscar a solução para que a gente possa fazer um acompanhamento das áreas, porque a gente pode potencializar, inclusive. pode deixar que da próxima vez você vai ver um palestrante falando sobre o clima. Queria convidar o Celso Pancera, que é diretor-presidente do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá. Por favor, Celso. Nosso deputado federal. Bom dia, presidente André Siciliano, prazer falar com vocês, prefeito José Bonifácio, dessa prazível cidade, Cabo Frio. Prazer falar com vocês, eu queria saudar todos e todas que estão nos acompanhando, em nome do Rafael Almada, reitor do IFRJ. Presidente, o Fundo Soberano é, com certeza, de todos os legados que a sua gestão à frente da Alerj deixa pra esse Estado, um dos mais relevantes. é um apontamento de que o Parlamento do Estado do Rio de Janeiro se preocupa e pensa com o futuro desse Estado, esse Estado que tem passado com sucessivas crises, eventualmente algumas muito cruéis, muito demoradas pra restabilizar a economia, como agora estamos nesse último período recuperando a economia do Estado, mas ter um fundo soberano significa ter um colchão para crises futuras. Parabéns ao Parlamento do Estado do Rio de Janeiro por esse grande feito e pela sua condução, sua liderança nesse processo. Aqui em Maricá nós temos um fundo soberano também, que parte do recurso dos royalties são destinados ao fundo soberano, gerido pelo nosso prefeito Fabiano Horta e nós estamos conversando agora, presidente, aqui de que uma parte desse fundo seja destinado para ciência e tecnologia e inclusive criando uma legislação local para que ele possa ser desembolsado para projetos estruturantes e inovadores da economia, incentivando projetos, mas também que ele consiga a partir do momento que teve algum ganho financeiro, a estruturação de alguma patente, de alguma sociedade de economia mista, esse fundo possa receber recursos de volta. isso é uma coisa muito importante também porque você cria novas fontes de financiamento para retroalimentar a existência do fundo. E uma outra questão que eu conversei com o presidente já há um ano e tanto atrás, o presidente Ceciliano, que eu acho importante, é a questão das compras públicas para a inovação. Nós precisamos criar uma cultura aqui no Estado, presidente, que as prefeituras usem parte dos recursos que elas já têm planejado para suas despesas sejam usados para incentivar, para desenvolver novos produtos e sistemas, investindo em pesquisa, em P&D e criando uma nova economia para o Estado do Rio de Janeiro. O mundo todo faz isso, nós temos uma lei que é recente, de 2016, uma lei federal e que nós precisamos passar a praticar aqui no Estado do Rio de Janeiro. No projeto de lei que o senhor nos encomendou que eu e outros companheiros aí fizemos com camaradas da área de inovação, desenvolvemos e enviamos para a LERJ, que já tem, está minutado já e com o projeto de lei, nós estamos prevendo essa questão das compras públicas do Estado para a inovação. Então, acredito que se a gente conseguir aliar o Fundo Soberano com esse grande ganho para o futuro do Estado do Rio de Janeiro. Com parte dos recursos que o Estado já gasta comprando equipamentos, comprando produtos, comprando serviços, fazendo encomendas tecnológicas e desenvolvendo, ajudando a desenvolver a economia, nós criaremos uma nova fonte de desenvolvimento econômico e social para o Estado do Rio de Janeiro. Parabéns, presidente André Ciciliano e todo o Parlamento do Rio de Janeiro pela criação do Fundo e parabéns também por estaremos ao interior, às cidades e debater a melhor forma de usar esses recursos e a melhor forma de retornar esses recursos para a população do Estado. Estamos aqui à disposição de vocês para aquilo que for necessário Maricá estar junto dessa grande luta aí, dessa grande batalha para recuperar economicamente o Estado. Obrigado, Celso. Vamos botar para votar já na Assembleia a Lei de Inovação, mas lembrando também, lembrando ao Paulo Bahia e ao Vitor do Instituto, nós estamos batendo muito lá nas contrapartidas por conta dos investimentos no pré-sal, porque grande parte dos investimentos de pesquisa e desenvolvimento estão sendo destinados para outros estados. Então, nós queremos que seja investido aqui. Se é contrapartida por conta do investimento no Estado do Rio de Janeiro, tem que ser investido aqui. E não é uma briga com a ANP, não é fácil. Nós ficamos desde 2012 brigando para poder fiscalizar os rótulos de participação especiais. Até então, não tínhamos esse direito, eles não nos concediam esse direito. No final de 2018, teve uma votação, uma decisão no STF que possibilitou numa lei da nossa, lá da Assembleia, a fiscalização que permitiu. Nós, agora, no início de março, criamos uma CPI dos royalties de participação especiais. A gente viu que o Brasil perdeu em torno de 30 bilhões de reais de abatimentos indevidos nos últimos 10 anos. O Estado do Rio de Janeiro, mais de 9,8 bilhões de reais. Nós já melhoramos esse ano a arrecadação da previsão. nós estamos em 15 dias, o que nós estávamos nos últimos anos querendo assinatura do convênio com o NP, conseguimos após a instalação da CPI e Celso. Agora é a briga para que 100% dessas contrapartidas sejam investidas em pesquisa, desenvolvimento e inovação no Estado do Rio de Janeiro. Então, obrigado pela participação. Eu quero passar a palavra para a Patrícia, que é presidente do Conselho Comunitário de Segurança de Cap... E depois vamos abrir para a mesa e o primeiro a usar da palavra será o Marco Navega. Então, Patrícia, por favor. Bom dia, bom dia, mesa, bom dia a todos. Primeiramente, dar os parabéns ao senhor presidente Ceciliano, que é um grande prazer conhecer o senhor pessoalmente, só lhe conheço pelas mídias, pelo Instagram, que, aliás, o senhor é bem atuante e a sua atuação tem sido exemplar na região dos lagos. A gente tem visto a sua atuação diferenciada e a sua atenção aos prefeitos. E também parabenizar essa sua presença aqui na nossa cidade, porque aqui a gente já presencia que vai ter mudanças. Com isso que o senhor falou aí de fazer dragagem, é tudo que a gente precisa aqui no nosso canal. E também essa colocação do nosso querido presidente da Associação Comercial aqui também, do doutor Renato, do seu Renato, e também do presidente de Maricá, nosso querido amigo ali, que eu também sou ex-presidente de Associação Comercial. E a gente sabe da luta que a gente tem e que nós presenciamos. E também solicitar ao senhor e a todos os deputados que coloquem essa abertura para que os presidentes de associações comerciais tenham uma representatividade até para participar desses debates também de uma forma mais presente, assim como o Conselho Comunitário de Segurança. Eu sugiro que o fundo soberano ele também seja lembrado para investimento na segurança pública. Nós precisamos de um investimento muito forte para a segurança pública da região e também de todo o Brasil, mas vamos falar aqui da nossa região dos lagos. A nossa polícia militar ela necessita urgentemente de investimentos e aproveito a sua especial presença aqui e a presença também de alguns prefeitos e deputados para solicitar ao senhor que algum tipo de investimento seja disponibilizado para o investimento da capacitação deles, para investimento em cursos profissionalizantes também, para disponibilização de faculdades para que eles possam crescer profissionalmente e também para que eles façam cursos de inglês e de espanhol, enfim. Porque isso, quando eles lidam com pessoas em Copacabana, seja onde for, ou até mesmo aqui na nossa região dos lagos, onde nós temos turistas, sim, temos em Búzios, temos em toda a nossa região, Macaé também aqui com Navega que faz um trabalho excelente. Então, assim, é muito importante e precisamos muito também que dentro disso seja dada uma atenção muito importante às viaturas, ao investimento para esses policiais que ficam à mercê de aguardar precariamente as condições que não são muito favoráveis para a atuação deles. Então, fica aqui essa dica. claro que o nosso aeroporto não precisa só de investimento, ele precisa também de uma grande estrutura também atrativa e também lembrar que a gente precisa de investimento na nossa cidade, não sei se o fundo soberano pode ser para isso, mas da pavimentação porque a gente está com muitos buracos na nossa cidade e a gente sabe que isso não é culpa do atual prefeito, a gente sabe que isso é de gestões passadas também e agora tudo vai se estourando. Então, não adianta também tentar ficar só colocando culpa na prefeitura atual e se o fundo soberano puder ir destinado também para uma pavimentação porque quem está simplesmente sendo prejudicado é toda uma população que quebra os seus carros e que estoura os seus pneus e fica no prejuízo. E aí, com certeza, tudo que foi investido em petróleo e tudo que foi investido em todo o restante, tudo será muito bem-vindo. Então, um forte abraço obrigado pela atenção e obrigada também pelo espaço. Agora, a segurança pública, sem ela, a gente não sobrevive, a gente não tem portas abertas e a gente não tem comércio funcionando e a gente não tem uma cidade com segurança. Então, isso é um fator primordial. Obrigada. Obrigado, Patrícia. Ontem, nós tivemos algumas reclamações em relação à segurança ali já de São Gonçalo para cá. Eu conversei no dia de ontem com o Coronel Henrique e eles vão fazer um batalhão em São Gonçalo e a ideia é que, a partir de janeiro, possa reforçar ao longo da rodovia, que é jurisdição federal, mas reforçar nas entradas e saídas o policiamento através da Polícia Militar. Está bom? Depois vamos cobrando, porque o Coronel Henrique tem sido um parceiro, tem sido muito atencioso. Estão conosco também Amaro José, vereador de Maricá, Newton César, vereador de Búzios, Tatiana Lopes, chefe de gabinete da vereadora Alexandra de Cabo Frio. Então, agora, passo a palavra à mesa com a palavra Marco Navega, presidente do Conselho de Turismo, Condetur, e presidente da Federação de Conv... Vou aqui arriscar no inglês aqui, Convention Visition Bureau do Estado do Rio de Janeiro. Está certinho, presidente. Por favor, Marco. Presidente, seja bem-vindo à região do Culturista da Costa do Sol do Estado do Rio de Janeiro. Para a gente, é uma honra tê-lo aqui compartilhando esse brilhante trabalho que você está fazendo em relação ao Fundo Soberano. Mas vou falar alguns dados da nossa região e pedir ao meu prefeito de Cabo Frio licença para dizer, prefeito, que a sua cidade foi recordista de atração de turistas nacionais em todo o interior do Estado do Rio e uma das maiores do Brasil. Cabo Frio recebeu, em 2019, 1 milhão e 220 mil visitantes nacionais. Isso dá um número, deputado, de mais de 100 mil visitantes nacionais para essa cidade por mês no ano de 2019. É um desafio, prefeito, o senhor tratar da vida do cidadão cabofriense e ainda ter que ter dedicação para receber mais 100 mil pessoas por mês vindo para a tua cidade. Além da tua cidade, prefeito, nós temos uma cidade vizinha de armação de Búzios que foi campeã, deputado, na recepção de turistas internacionais no interior do Estado do Rio. Búzios recebeu 420 mil visitantes internacionais. Deputado, eu não sei se vocês têm noção da grandeza. O Estado do Rio recebeu 2 milhões e 300 mil visitantes internacionais em 2019. O nosso país recebeu 6 milhões de visitantes. Então, o nosso Estado, deputado, recebeu mais de 33% da quantidade de visitantes internacionais do país entraram pelo Estado do Rio de Janeiro. Mas vamos nos ater à costa do sol, deputado. E não estou chorando, a gente vai só passar para o senhor números do que a gente tem nessa região. Nós somos compostos por 12 municípios. Então, nós temos três municípios categoria A no mapa do turismo brasileiro. É Cabo Frio, Arraial do Cabo e Macaé. Nós temos três categoria B. É Saquarema, Arraial do Cabo e Rio das Ostras. Nós temos quatro categoria C, deputado. Maricá, São Pedro da Aldeia e Guaba Grande e Casimiro de Abreu. Nós temos um D, que é Kissamã, um E, que é Carapibus. E esse ano, não sei se vocês estão acompanhando, quem é do turismo está acompanhando, nós teremos a reforma do mapa do turismo brasileiro, deputado. E Araruama volta a integrar o nosso mapa e eu acredito que deve voltar a integrar ou como categoria B ou categoria C. É um município essencialmente turístico, vai ocupar o espaço deles, sim, nesse ano, na renovação do mapa do turismo. O que eu quero dizer para o senhor, deputado? A Costa do Sol recebeu 4,5 milhões de visitantes nacionais no ano de 2019. Pessoal, eu não sei se vocês têm noção do tamanho desse número, são 4,3 milhões de visitantes de todo o Brasil vieram para a Costa do Sol. Além disso, nós recebemos mais de 500 mil visitantes internacionais, sendo que a nossa cereja do bolo é a cidade de armação de Búzios. Rodrigo, uma cidade colada no teu aeroporto. Essas pessoas que vêm de outros países, o hub que eles usam é o hub aéreo. Então, eles querem chegar para a Costa do Sol, vão chegar no teu aeroporto. Também lembrando, deputado, para ter noção da grandeza dessa região, nós temos não é um aeroporto, nós temos quatro aeroportos. Maricá tem um aeroporto que é essencialmente público. O prefeito Fabiano resgatou aquele equipamento. Hoje, nós temos o aeroporto em Maricá de ponta, no mundo. Não é aqui não, gente, é no mundo. Nós temos também um aeroporto aqui de Cabo Frio que não é um aeroporto simples, é um aeroporto internacional. Nós estamos prontos para receber voos do mundo inteiro. Nós temos um aeroporto na cidade vizinha de Búzios para pequenos jatos, Lierjet, para aquele cidadão que tem um recurso financeiro melhor, ele pode escolher vir para Búzios de avião, com o avião dele e pousar dentro de Búzios. Além disso, deputado, nós temos um aeroporto na cidade de Macaé que foi privatizado. É um aeroporto que é administrado pela maior rede de aeroportos do mundo, Zurich Airport. Então, nós temos tudo para dar certo. Um dado, deputado, que eu queria passar para o senhor é que, quando nós recebemos 4 milhões e 300 mil visitantes nacionais, nós temos um gargalo, deputado, e aí a gente vem pedir. A gente está dando para o nosso Estado e para o nosso país toda essa movimentação turística, mas nós precisamos. nós temos uma RJ que, se o prefeito Fabiano não tivesse assumido lá em Maricá, talvez estivesse em uma situação ruim. Então, a gente precisa duplicar essa RJ, deputado, de Maricá até Macaé. Nós temos a Araruama que precisa de ter um serviço melhor de atendimento para essa RJ. Nós temos aí um gargalo violento que a gente precisa levar em consideração, que é aquela ponte sobre o Rio São João. Eu não sei, deputado, se o senhor vai lembrar, mas essa ponte é dos anos 50. Não pode nós trazermos visitantes do mundo inteiro para a nossa região para ultrapassar em cima de uma ponte daquela que está ruim, precisa, ou uma ponte nova, ou uma duplicação da ponte, coisas que parecem simples, mas que a gente está sendo relegado a terceiro plano. Então, esse é o apelo que eu faço, deputado. nós temos uma outra estrada que merece uma atenção, que é a nossa estrada Serra Mar. Essa estrada, pessoal, ela reúne duas regiões turísticas do estado do Rio, Serra Verde Imperial e Costa do Sol. Nós precisamos de investimento nessa região. Essa estrada, ela sai de Nova Friburgo, passa por Casimiro de Abreu, vai a Rio das Ostras e liga duas importantes regiões turísticas. Prefeito Marcelino, se o senhor não tivesse saído da sua zona de conforto e colocado iluminação na RJ, a população riostrense e macaense que vive naquele trecho estaria correndo perigo de vida, risco de vida. E o senhor teve que fazer isso. Mas nós precisamos da duplicação daquela via. E isso, deputado, eu acredito que o Fundo Soberano pode vir a contribuir enormemente para que os munícipes de toda a região possam ter realmente estradas para trafegar e que nós possamos receber o nosso melhor negócio do mundo que é o turista, é o visitante. Ele tem que vir, ele tem que pegar uma estrada, tem que ter sinalização turística. Isso é necessário, pessoal, isso não é ficar chorando, não, é necessidade para a gente melhorar cada vez mais o poder de receber as pessoas que nos escolhem para as suas viagens. E, para finalizar, nós temos um gargalo, deputado, e o senhor é meu convidado para um dia, se o senhor quiser ver pessoalmente, nós temos uma ligação rodoviária da cidade de armação de buses até RJ, até Amaral Peixoto, que me desculpa, deputado, é vergonhoso para um balneário como cidade de buses ter uma estrada tão ruim quanto aquela. Não é culpa do nosso governador, não é culpa de ninguém, a gente só quer olhar para frente, tem que melhorar aquela estrada, por ali passam turistas internacionais, essas pessoas têm que vir para a nossa região e levar daqui as melhores lembranças. Não é para levar um buraco na estrada, não é para você ter que parar um ônibus porque furou um pneu dentro de um buraco, quer dizer, são coisas simples, mas são amplamente necessárias, não só para atividade turística, aí eu faço o coro à Patrícia, que eu também sou oriundo de associações comerciais, e eu falo que uma estrada boa é boa para o turista, ela é boa para o cidadão, ela é boa para o comércio, ela é boa para a indústria, ela é boa para todo mundo. É isso que a gente tem que buscar e a gente faz esse apelo, deputado, aquele apelo até vermelho e preto para que o senhor atenda, que são necessidades urgentes. E queria aproveitar, já que eu estou aqui com o meu amigo Igor Sardim, Igor, trabalhar turismo de forma isolada em lugar nenhum do mundo, isso é possível. Então, eu quero te fazer um convite, meu secretário de desenvolvimento. Vamos unir desenvolvimento econômico com turismo e vamos começar a trabalhar essa excelente ferramenta de desenvolvimento, que é o turismo. e, para finalizar, deputado, e o senhor gosta de desafio, se existe um lugar no mundo, ou melhor, se existe um lugar no Brasil que pode ser considerado a Cancun brasileira, esse lugar é a Costa do Sol. Nós temos aqui tudo para receber esses turistas. Obrigado, deputado. Boa sorte. Obrigado, Marcos. Bem, Marcos, primeiro dizer que essa ligação, a nova ligação de Búzios, tem um projeto que o Otavinho fez, que a gente está há dois anos brigando, brigando, a informação é que, em janeiro, licita, uma obra em torno de 30, a 40 milhões de reais, uma nova entrada para Búzios, uma área de expansão da cidade. Tem várias licitações que já acontecendo, outras estão acontecendo, das RJs aqui da região. Então, fazer uma reunião de trabalho. Na próxima semana, uma equipe da Secretaria de Infraestrutura vai estar aqui na região. Então, depois, marcar, listar as RJs para que a gente possa fazer uma reunião de trabalho. e nós estamos em tempo ainda de botar recursos no orçamento para o próximo ano. Mas, a Secretaria de Infraestrutura vai ter dois bilhões de reais para fazer reforma e ampliação das RJs no Estado. Eu acho que o momento é oportuno. Está bom? Deputado, peço perdão, mas eu não ia me perdoar. Nós temos aqui um pequeno gargalozinho que, depois, o prefeito pode te ajudar a resolver. Nós temos uma estrada do Nelore. Dois quilômetros. Aí você está resolvido. É para isso que eles virão na próxima semana. Búzios, Alô Fri. Isso aí. Fruto da... Fruto da reunião do dia de ontem. Ótimo. Eu queria convidar a Lívia do Chiquinho para que possa usar da palavra. Vai ser a nossa prefeita que vai abrir aqui. Bom dia a todos. Quero cumprimentar o nosso presidente da LERJ, André Siciliano. Cumprimentando o nosso presidente, deixo o meu cumprimento aos demais autoridades. Primeiramente, eu quero deixar os meus parabéns ao senhor presidente pelo grande trabalho que vem fazendo, grande desenvolvimento para o nosso Estado, abrindo essa porta também de diálogo que é tão importante. se todos pensassem dessa forma, com certeza a gente teria evoluído há mais tempo, porque quando a gente se une em prol de um único objetivo, as coisas com certeza acontecem. E hoje, estando aqui falando sobre o fundo soberano, é muito importante eu destacar o desenvolvimento para a região dos lagos. Então, na minha visão, o que seria muito importante hoje é principalmente o turismo. E quando a gente fala do turismo, nós temos que entender que o turismo não é feito apenas no investimento do turismo em si, o turismo direto. Antes do turismo, você tem que pensar na segurança pública, porque se você não tiver uma segurança pública efetiva, você não consegue fazer o turismo. Então, é importante eu falar sobre isso. A gente precisa de tecnologia. É inadmissível, no mundo globalizado que nós vivemos hoje, a gente não ter tecnologia ainda. Ou seja, a PM, na verdade, tem que combater, as forças de segurança têm que combater a criminalidade no escuro. Ele precisa de tecnologia. Então, isso é importante deixar isso claro. Você vê que os Estados Unidos antes eram muito mais violentos até do que no Brasil, mas quando eles investiram em tecnologia, hoje, a gente vê como que avançou os Estados Unidos. Então, o Brasil está precisando disso. Então, na nossa região, principalmente, eu vejo a necessidade de instalação de câmeras de segurança, em toda a extensão das rodovias, para quê? Para que a polícia, a PM, possa ter uma central de monitoramento, para que eles possam monitorar. Com isso, você vai inibir, que é o principal, porque a gente não quer que aconteça. é muito fácil falar que vou para lá para combater a criminalidade. Depois que ela aconteceu, depois que houve assassinatos, depois que houve roubos, enfim, não, a gente tem que fazer o trabalho preventivo. Essa é a minha visão. Então, essa instalação das câmeras são essenciais. E também a gente ter como subbase os municípios com a guarda municipal, porque não adianta também o município achar que só o Estado vai investir. O município também tem que fazer a sua parte. Então, em Araruama, por exemplo, nós estamos investindo muito na nossa guarda municipal, inclusive, a gente já está com todo o processo em andamento, já estão fazendo treinamento para a gente ter a guarda armada em Araruama. Então, com muito orgulho, posso dizer que nós seremos pioneiros nisso. Então, acho que, se cada um fizer a sua parte, a gente vai avançar nesse sentido. Então, tendo uma segurança firme e equilibrada, dando aos turistas a sensação de que ela pode vir e curtir tudo que nós temos de beleza, com certeza, a gente vai avançar no turismo. Eu não posso deixar também de citar um exemplo, porque você, em Buenos Aires, por exemplo, no ano, foram sete milhões de visitantes, de turistas. No Brasil, seis milhões no ano. Ou seja, isso eu estou falando da cidade de Buenos Aires. E, no Brasil, eu estou falando do Brasil todo. E por que isso? Então, a gente tem que trazer essa ideia da segurança pública. Pode ter certeza que isso interfere muito, porque, infelizmente, lá fora, o Brasil é visto como o país perigoso. O país de belezas naturais, ótimo, mas é um país que não tem a estrutura de segurança. Essa é a realidade, a gente tem que lidar com isso, infelizmente. Então, eu queria despontuar bem isso. Outra questão também que eu gostaria de pontuar é com relação à nossa Laguna de Araruama. A nossa Laguna de Araruama, ela precisa do serviço de desastoreamento. Então, com esse fundo soberano, eu consigo ver essa esperança renascer. Inclusive, já tiveram várias reuniões, todo mundo coloca a sua posição e nada é feito. Eu costumo dizer que nós somos reconhecidos, nós gestores, pelas nossas ações, pelo que a gente faz, pelo que a gente concretiza. Então, as falácias, hoje, já não servem mais. Eu acho que chegou o momento de todos nós nos unirmos em prol disso. Inclusive, quando teve a última reunião que eu estive presente no consórcio, eu, inclusive, coloquei à disposição em Araruama 5 milhões e coloquei à disposição dos outros prefeitos da região que também se posicionassem e colocassem quanto eles poderiam ajudar para a gente se juntar e já iniciar um trabalho. Mas, ninguém me procurou, enfim, não foi para frente. Mas, agora, com o fundo soberano, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Então, a gente vai poder avançar. Por exemplo, investimos em Araruama na travessia de Ferribolt, ligando o centro de Araruama para a E-Seca. Um investimento muito importante. Hoje, a gente já vê a diferença na economia do município. E por que não pensar grande? Por que não nós fazermos a travessia ligando Araruama a Cabo Frio, parando nas outras cidades com essa travessia de Ferribolt? Então, são coisas que, se todos nós estivermos juntos com o mesmo objetivo, nós vamos conseguir evoluir muito mais. aí, sim, a gente pode dizer que estamos fazendo turismo de verdade. Outra questão também, para encerrar, para não me prolongar muito, ideias, eu tenho várias, mas não quero me prolongar muito, com acesso ao aeroporto. A gente fala do aeroporto, mas eu acho que o acesso é muito precário. A gente tem que achar outras linhas de acesso. Então, vou dar aqui também, deixar o meu posicionamento com relação à RJ 102, que é por praia seca. quem mora de Saquarema, Maricá, o acesso é muito melhor por ali, muito mais curto, só que a estrada está em condições precárias, nem acostamento tem. Então, eu acho que esse investimento nessa estrada vai ser muito importante. Primeiro que praia seca é um lugar com grande potencial. E, segundo, que você ligando, fazendo essa ligação por praia seca, essa rodovia é muito importante, porque você chega até Real, você chega até Cabo Frio, enfim, então, eu deixo aqui meu posicionamento com relação a isso. Então, quero agora me despedir e dizer, presidente, que foi como eu falei, nós somos reconhecidos pelas nossas ações e você hoje já deixou a sua marca no estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada a todos. Obrigada, prefeita Lívia, obrigado, Chiquinho. A gente tem ido às regiões e alguns problemas a gente tem tentado dar encaminhamento e resolver independente do fundo. Então, eu queria aqui, prefeita Lívia, dizer que a Assembleia vem economizando em torno de 500 milhões de reais por ano do seu orçamento de 1,2 bilhões. Então, quero propor aqui aos prefeitos que a gente possa fazer um projeto de comum acordo para que a gente possa monitorar a região inteira via câmeras. Eu vou disponibilizar recursos, na verdade, nós iremos disponibilizar, nós a Assembleia, não é o André, porque o André sozinho não faz nada, o conjunto de parlamentares. Vamos disponibilizar recursos economizados do nosso orçamento para investir em câmeras e monitoramento. Então, vocês têm que sentar de preferência com os comandantes da região, dos batalhões, com os municípios que tenham guarda para fazer parcerias e a Assembleia vai destinar recursos já no início do próximo ano para que a gente possa fazer esse monitoramento. Vou conversar também com o governador Cláudio Castro, que é uma parceria do Estado com a Assembleia e os municípios. Está bom? Eu queria, em relação à questão da daragagem, tem uma licitação que ela seria agora em dezembro do Canal do Cajuru, possivelmente entre 12 e 14 de janeiro. Eu já falei com o Tiago Pampolho, o secretário. Depois, logicamente, tem outras possibilidades para a daragagem e também a gente avança aí. Volto para falar aqui com o Marco navega. Eu acho que trazer para cá o Max, pedir para que ele possa vir, fazer uma reunião de trabalho, tem várias RJs, várias. E, como eu já disse aqui, o Estado vive um momento único, um momento que pode fazer parcerias de investimentos, tem feito isso com os municípios. Acho que a gente podia fazer uma radiografia de todas essas RJs. E a gente sabe pontualmente, 140, outras RJs, mas são muitas e aí fazer um apanhado, Marco, um raio-x para que a gente possa fazer uma reunião de trabalho com os prefeitos aqui, pedir ao secretário que possa vir. Está bom? Baixo material para ajudar. Ok. Queria ouvir Périx, nosso secretário de governo, representando a prefeita Adriana Maria da Conceição. Por favor. Manuela? Ué. Perdão. Manuela, é verdade. Te perdoe, pode deixar. Um grande abraço ao meu amigo André, a todos da mesa. Estou muito feliz de estar aqui participando desse debate fundamental para a região dos lagos, até porque a gente teve já no passado um exemplo negativo da destinação dos rótulos de petróleo na nossa região, que a gente tem que tomar como exemplo. E a gente tem uma nova geração de prefeitos que assumiram a região dos lagos, que vai ser muito cobrado no futuro pelo que fizer com a destinação do Royalty, assim como o do passado também foi cobrado. Então, se pensar em fundo soberano, se pensar em guardar uma coisa, um valor para ser investido em infraestrutura dos municípios, é um assunto primordial e, André, você está tocando muito bem essa questão do fundo soberano, chamando a sociedade organizada para que a gente possa debater, para que possa conversar, porque a gente sabe que esse recurso é finito. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande da destinação desses recursos. Acima de tudo, deve ser usado para a infraestrutura dos municípios, a infraestrutura da região, para que a gente possa, enfim, a partir do momento que o recurso se esgotar nossos municípios, ter condições economicamente de se manter. Eu acho que Cabo Fri foi um dos exemplos daqui, dos problemas que teve na época do Royalty da Bacia de Santos, que, depois que terminou, realmente trouxe problemas sérios para os municípios daqui, como o Macaé. Zezinha sabe muito bem disso, tem essa responsabilidade, ele sabe. E nós, agora, que somos a geração dos prefeitos da região, que estamos com o Royalty Novo do pré-sal, a gente tem que olhar isso aí como exemplo. Esse dinheiro não pode ser jogado fora, esse dinheiro tem que ser jogado como investimento de infraestrutura, na educação, na saúde, enfim, para que possa trazer benefícios para a população, mas, acima de tudo, deixar uma reserva para o futuro da nossa cidade. Porque a gente vive um momento de euforia, mas é um momento que vai terminar um dia. E, no momento que terminar, nossas cidades têm que estar preparadas para enfrentar o pós-petróleo, que não deve ser fácil, que não vai ser fácil daqui a um tempo. Então, veja esse debate, André, com muita alegria, saber que você está puxando, você está desenvolvendo essa área, você tem sido, sua atuação como presidente da Assembleia tem sido ímpar aí na atuação, a gente vê que a gente está aberta, a gente tem condição de conversar, a gente tem condição de dialogar, completamente diferente da geração passada que estava lá na Assembleia, que não usava dessas formas, de usar a comunidade, de estar junto com a comunidade para desenvolver esse projeto. Então, estou muito feliz, estou ao lado aqui do prefeito responsável, que está fazendo um trabalho maravilhoso em Maricá, colocando Maricá com infraestrutura, sem esquecer do lado social. Então, são exemplos como esse que a gente tem que puxar para a nossa cidade. Parabéns, bom dia e vamos em frente. Obrigado, Pérez, meu irmão. Quero chamar o Pedro para ficar aqui na presidência, enquanto que eu vou ali um instante e já passar a palavra para o Marcelino, a farmácia de Rio das Ostras. Segue aqui. Eu, o Pérez. Vou levantar. É bom dia, não é? Já que hora. Já boa tarde. Boa tarde a todos. agradecer o convite importante de André Siciliano, essa iniciativa do governo junto com o Crowdcast, que é importante, mas, antes disso, é importante a união de nós, dos nove municípios da região litorânea. Não adianta ter muita iniciativa do governo do Estado, André Siciliano, a Leste, tiver com boa intenção, mas se a gente tiver a união dos nove municípios. Essa região aqui, já tivemos o maior patrimônio político dessa região. Nós tivemos deputado estadual, deputado federal, mas nunca se enganjaram em pró de fazer o melhor para essa região. Nadamos no dinheiro, Rida Zostra, teve um aumento igual hoje se encontra a Maricá, mas nunca pensaram em nada. Quando o Marco Navega falou, é verdade. Rida Zostra, Âncora, até Maqué, nunca teve luz. A vergonha é uma cidade, uma arrecadação igual àquela. Nós já botamos hoje quase 50 quilômetros em três anos e três meses de governo. Nós pegamos uma pandemia, pegamos uma eleição suprimentar com uma oposição ferrenha, uma política complicada, que Rida Zostra é um município pequeno, mas é um município complicado politicamente para se governar. Mas nós botamos Âncora, sentido Maqué, Ramon, que é nosso vizinho, nós vamos inaugurar agora mais 4 quilômetros da divisa de Casimiro à chegada de Rida Zostra. Nós nunca tivemos luz do Pargos até o posto Fazenda, agora está do posto Fazenda até a chegada de Casimiro. Nós iluminamos de Barra de São João até o segmento do Âncora. Nós preparamos um contorno, a cidade, um eixo, tipo um eixo viário que foi criado para escoar a produção, para os caminhões. Nunca teve iluminação, vergonhoso. Nós preparamos quase 50 quilômetros. Terminando essa etapa, nós vamos entrar no segmento onde vai ser instalado um shopping com mais de 200 lojas que foi iniciado ontem. a pedra fundamental, um mega shopping que vai ser construído em Rida Zostra. Nós vamos inaugurar, antes de inaugurar lá, nós vamos estar inaugurando mais quase 18 quilômetros de iluminação. E nós viemos aqui, começamos com o presidente e trouxemos a pauta para ele. Pedimos cinco coisas. Uma, a sexta, que é a parceria Rida Zostra e Casimiro, que é a estada velha Rio Dourado. E pedimos, sim, a duplicação foi assinada. Isso já foi assinada lá com a Era Cabral. Já venderam sonhos, vieram vários padeiros para o Rio Dourado. O que mais aparece é padeiro, que vende sonho e não entrega. Fizeram lá foto, tem documento assinado de vendedores de sonho, que engana a população e não faz nada. E assinou agora o termo, a duplicação do âncora sentido Macaé. Nós pedimos, sim, mais segurança. Nós temos quatro localidades, Cantagalo, Rocha de Alhão, Mado Norte, Área Central, cocheada por Rio Dourado. São quatro viaturas novas e são 20 policiais a mais que, das hoje a paga, são quase 3 milhões de proéis. Nós temos no município uma escola que está na carcaça lá. Já foram dois secretários, tiraram foto, tomaram lanche, fizeram tudo. E até hoje, não saiu do papel. Agora, com certeza, acredito, que Claudio Castro tem um negócio. Ele fala pouco. Pode, pode. Se não pode, não pode. Eu vejo ele com umas decisões muito reta. Nós pegamos agora, depois de nove anos, a carcaça lá enferrujada, deve sair agora em março. Competência do Estado, que nós pedimos. Nós estamos sofrendo com o projeto Limpa Rio, que é a parte nossa na área da... É do Estado, é a competência. Mas, onde quer ver a pública, a Prefeitura faz. Mas, onde que para dentro de fazenda, a área particular, eu não vou contratar uma empresa particular, que nós tínhamos um contrato para fazer dentro de área de fazendeiro, para depois responder o processo. Nós temos mais ou menos um ano e dois meses nessa pauta. Junto a Unéia, Junto a Secretaria de Meio Ambiente, entreguei o assessor de André Ciliano para ver se sai. São mais cinco quilômetros. Nós pedimos também a questão da segurança presente, qual é a competência do Estado. Polícia Civil ainda hoje já tem, mas foi a Prefeitura que desapropriou a área. O PM, nós temos lá um setor lá. Na época, Sabino foi lá que preparou o prédio, preparou tudo e entregou. Bombeiro, tudo que é realmente competência do Estado para se instalar em Dazostra, foi a Prefeitura que bancou. Uma coisa agora, a Faitec acredita agora, agradecer aí ao deputado Serginho, ao Osto Reis, ao governador do Estado. Uma cidade, igual a Dazostra, um polo industrial enorme, com a vocação para trazer cursos técnicos, profissionalizantes, para ajudar aquela localidade. Sabino, lá em 2003, cedeu uma área toda preparada para construir a Faitec, passou o tempo, nada. Nós temos uma área altamente preparada, são oito salas, auditório, laboratório, tudo pronto. Acho que agora, acredito que, se Deus quiser, com o governo do Estado que está com boas intenções, está com o olho diferenciado nessa região dos lagos, deve sair, estiveram lá. A gente fica muito pé atrás, porque quando a gente vê um governo, um governador, uma alérgica, uma equipe siciliana interessado, a gente vê pelo retrovisor tantas promessas, como o senhor falou, tantas inaugurações, tantos coquetéis e nada a ter feito, nós estamos apostando. Não, eu vou pedir o que é competência do Estado, eu não vou pedir o que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer, por exemplo, a conserva do DR, a conserva é do DR, mas quem faz toda a conserva da rodovia nossa é das outras. Eu não tenho vergonha de falar, não, nesses três anos, três meses de governo, são duas pessoas que somaram muito para a Rida Azosta. Uma foi o Sistema S. Se a Rida Azosta, o turismo começou a avançar, aquela população que não saía de casa, que vivia coada, todo evento, o SESC, um evento de ponta. O Jazz foi luxo, então eu faço questões de enaltecer eles. Se não fosse o Sistema S, a gente estava ferrado. Eu assumi a prefeitura em julho de 2018, dentro de um período eleitoral que perdeu, lançou, queimaram o orçamento todo sem orçamento e foi o melhor verão, porque o SESC e o verão chegou lá e fez a diferença. E uma coisa boba, quem sai dentro de Rida Azosta tem uma rotatória, Ramon mora em Barra São João Passa, era um funil. Nós ficamos 45 dias para o DR e botar um material. Nós fomos lá com o governador, pode ficar tranquilo, daqui a 15 dias eu boto. E foi lá e resolveu. Então, para a gente, a pessoa, quando é funcional e é resolutivo, tem todo o valor. Não precisa falar pode, pode, se não pode, não pode, mas tem que ter palavra. Então, nós temos muita gratidão ao governo do Estado, estou acreditando muito nesse fundo, fundo soberano. Se Rida Azosta tivesse pensado no momento que estava na dama de braçada, não só Rida Azosta, esses municípios da região toda estavam muito melhores. como que eu fico indignado com a questão dessa região nossa com o patrimônio político que tinha, o grupo político. Muita coisa, Pérez, nós, nessa região, precisávamos de um hospital. Nós temos lá, Saquarema, tem um hospital de ponta, que sai para a cena de Rida Azosta para lá. Lá em Saquarema, nós já temos um hospital em Araruama, Rida Azosta, tinha aquele hospital de Vida com Barra de São João, deixar o hospital daquele ficar fechado, com uma porção de profissionais lotado ali, sem trabalhar. Chega a ser revoltante para a gente ver moradores de Barra de São João passar mal e ir para a Rida Azosta infartando ou morrendo e passando no hospital na porta. Uma estrutura que, quando a Funasa fez, era de alto nível. A gente fica triste, porque acho que essa região nossa aqui, se a gente se unir, se organizar, nós vamos sair e ficar muito mais forte, entendeu, Zé? Nós, como assumimos em 2018, tinha que o presidente era Marquinho, aí começaram a fazer uma primeira reunião, acho que foi Renatinho, que assumiu a presidência do convênio, do consórcio, e nunca mais deu em nada. Então, nós temos que se organizar, nós temos que chegar nessa região, nós temos aqui tantos mil moradores, nós temos tantos mil eleitores, nós temos tantos políticos renomados aqui e cobrar o espaço nosso no Estado. A gente não tem que cobrar o que é obrigação do município, maior do que a obrigação do Estado, que é pertinente ao Estado, a gente tem que trazer o Estado para dentro do município. Nós precisamos, ninguém vai governar nada sozinho e tem coisa que a gente não consegue ter perna para governar. Então, nós temos que se unir, isso tem que ser proporcional, Cabo Frio tem lá tantos mil habitantes, o que não vão pedir, vai ser proporcional, conforme a cidade, a demanda, o que é, tem que trabalhar, fazer a anamnese, o que precisa, e se brigar junto, nós vamos brigar para Cabo Frio isso, nós vamos brigar para Casemiro isso, nós vamos brigar para Arraial do Cabo, juntar os nove, eu quero ver que eles não vão olhar a gente com outro olho. Nós não podemos aceitar a LERJ só e o governo do Estado ter essa iniciativa de vir aqui, nós temos que ir lá neles e mostrar que nós temos um grande potencial, nós somos representados aqui por tantos mil eleitores, tantos mil munícipes, e tem que procurar nosso espaço, nós não estamos pedindo nada a mais não, agora nós não podemos ficar parados, esperando alguns municípios serem contemplados, porque a gente não tem a humildade e o pé no chão para chegar, nós temos espaço e queremos nosso espaço, não precisamos vender sonho e nem contar a história para a população, mas nós vamos chegar lá, se organizar e mostrar para eles que nós temos espaço no Estado e precisamos que o Estado olhe esse espaço. Tem aqui o consórcio Rio São João e o consórcio Litorâneo de Meio Ambiente, Redazor já faz parte, é uma coisa que tem que dar valor também, todo ano a gente submete projeto e ganhamos, nós fizemos hoje, estamos completando quase 5 quilômetros de esgoto através desse consórcio Litorâneo de Meio Ambiente de Saneamento. Nós pagamos acho que a 29 mil por ano, é um valor simbólico, mas dá um efeito positivo e com responsabilidade, com segurança, esse consórcio que nós fizemos. Nós já ganhamos 5 projetos lá e pagamos na ministraria 30 mil por mês, por mês não, por ano, 30 mil, 29 mil e poucos por ano. E realmente o município sempre vem contemplado, fizemos Rocha Leão, fizemos Mariléia, estão fazendo a nova aliança, vamos fazer a cidade praiana, consórcio que é feito aqui, embasado aqui em São Pedro e Cabo Frio. Então nós precisamos de se unir e se organizar e se colocar à altura de cada município, de cada representação. Nós não podemos deixar só alguns municípios lá do estado do Rio e ser contemplado e esquecer que nós aqui fazemos a diferença e temos como fazer muito mais, principalmente na área de turismo. Segurança, saúde e questão de infraestrutura, isso o estado tem que ofertar pra gente, que nós temos que ser olhado que essa região é a região mais procurada não só na época do verão. Todo ano é muito procurada e tem muito retorno fiscal pro estado. Preciso, sim, agradecer o governador, agradecer a André Siciliano, mas independente disso, nós temos que se organizar e mostrar que nós estamos vivos. O município merece respeito da região nossa. Bom dia a todos. Vou chamar agora aqui o prefeito Fabiano Horta. Maricá. Bom dia, boa tarde a todos e todas. Quero aqui ser breve o presidente André, fazendo aqui uma saudação ao nosso prefeito Zé Bonifácio para a extensão a todos os prefeitos e prefeitas aqui, secretários, vereadores, aos professores, às entidades representando o mundo turístico, o mundo empresarial, as associações comerciais. Eu tenho dois pontos que acho que são objetivos para pontuar nesse evento com a presença de vocês. Primeiro, presidente André, cumprimentando o senhor e já o saudando, muito ressaltar a importância do papel proativo da LERJ no processo e nesse espírito de construção do Rio de Janeiro. Eu acho que mora em nós um senso de cronicidade da crise do Rio e um desejo coletivo de diferentes matrizes ideológicas da gente achar um caminho de desenvolvimento econômico para o Estado do Rio. Isso está muito vivo, a gente percebe isso nos nossos encontros, na nossa interação como ente público. E a LERJ tem sido um elemento fundamental, catalisador, na figura do presidente, mas do conjunto de deputados que têm se dedicado a pensar o desenvolvimento produtivo e econômico do Rio de Janeiro. Os marcos estão dados, foram dados na pandemia com exemplos objetivos e a gente hoje, aqui em Cabo Frio, eu acho que vem tratado um assunto central e foi ressaltado por alguém que me precedeu a importância objetiva do marco, presidente André, que o Fundo Soberano representa para o Estado do Rio de Janeiro. Nós estamos falando de algo que extrapola o imediatismo e consegue desenhar para nós um horizonte de planejamento, de futuro, de longevidade e de algo que é fundamental. A justeza da dimensão intergeracional que o Fundo Soberano traz para que as gerações futuras tenham acesso a deliberar sobre o caminho que esse dinheiro tem que fazer para o seu desenvolvimento. Isso é o grande marco e eu precisava dizer isso aqui porque Maricá construiu desde 2017 o nosso fundo municipal a partir do que o Pérez colocou, dos exemplos regionais, do ciclo que o Rio já viveu da Bacia de Santos e a dramaticidade que se vive hoje a partir do não aproveitamento oportuno dessa riqueza e o fundo é objetivamente um recurso colocado para gerações futuras, mas que não significa uma esterilidade desse recurso, significa que esse recurso é um propulsor imediato do elemento privado, da garantia privada, da garantia público, público, de parcerias. Lá em Maricá a gente construiu durante um bom período com o Fundo Soberano a prospecção com a CEDAI, agora a gente teve que mudar o rumo, mas todo projeto de abastecimento de água de Maricá dialogava com o fundo da cidade e a perspectiva da cidade ser um agente dessa dimensão. Então, presidente André, parabéns à Alerj, parabéns pelo debate com a cidade, mas parabéns ao Estado do Rio de Janeiro, que eu acho que a gente marca aqui com a criação do fundo, com a apresentação do fundo, uma política de Estado. A gente está construindo o longo prazo do Rio de Janeiro e ele se constrói entendendo que a mudança, a mudança de época, a mudança de matriz energética, a mudança do mundo que vai dialogar com o verde precisa deixar o recurso guardado para as novas gerações mais sensibilizadas, mais observantes do mundo que precisa ser cada vez mais preservador das suas riquezas naturais e o fundo dialoga objetivamente, navega com isso. com os ciclos das nossas cidades, com as nossas potências, com as nossas demandas, mas geologa com o futuro, planejando o Estado do Rio de Janeiro para o seu desenvolvimento. Parabéns, obrigado, presidente. Obrigado, Fabiano. Eu me ausentei por alguns minutos, porque eu entrei ali ao vivo na TV Globo. De pronto, eu queria que o prefeito José Bonifácio pudesse estar para representar todos os prefeitos. mas eles queriam que eu falasse sobre a questão das câmeras. Liguei para o governador Cláudio Castro, vamos fazer essa parceria, a Assembleia vai doar os recursos para que a gente possa monitorar, instalar câmeras, câmeras para monitorar toda a região, que foi uma das demandas que o Chiquinho, inclusive, no dia de ontem, falou e colocou na reunião. quero o prefeito de Casimiro, depois Ramon. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o nosso presidente da LERJ, André Siciliano, parabenizá-lo por essa iniciativa da criação desse fundo e vamos estar na expectativa e vamos ficar na expectativa da implantação desse fundo, efetivamente. Cumprimento aqui meu amigo Vantuiu, prefeito de Guaba, em nome de Vantuiu, cumprimento aos demais prefeitos, senhoras e senhores. Na verdade, minha fala vai ser rápida, senhor presidente, porque tem muita gente para falar ainda, mas apenas para parabenizar a vossa excelência e a Lívia fez a propaganda de Araruama. Meu amigo vizinho, Marcelino de Rio das Rústias, eu queria falar também rapidamente sobre Casimiro. Casimiro fica localizado num ponto estratégico do nosso estado. A BR-101 corta Casimiro de Abreu, Heron, que já trabalhou lá, sabe disso. Estamos a uma hora da Serra Fluminense, estamos a uma hora, duas horas e meia da divisa do Espírito Santo, a uma hora da região dos lagos, ontem eu saí daqui era 11h40, cheguei em casa meia-noite e 20h, então estamos geograficamente muito bem localizados e lá, André, a prefeitura acabou de desapropriar uma área de 65 alqueires de terra, já fizemos o decreto quando o governador do estado foi lá, estamos em vias já ter a posse desse terreno, dessa área, dessa fazenda, já estivemos na Secretaria de Desenvolvimento Econômico do estado para que a Codim pudesse nos dar esse suporte técnico, porque a gente acredita que vai ser um projeto de desenvolvimento do estado do Rio. Ramon, dá licença por interrompê-lo, eu apresentei em 2015 um projeto de lei que nós votamos esse ano, que trata da modificação da lei da Codim, então pela nova legislação a Codim poderá fazer parceria com as prefeituras para criação e implantação de distritos industriais, inclusive com o particular, com sociedade de propósito específico, então você vai poder, a prefeitura nesse caso vai poder fazer essa parceria e continuar sendo proprietária da área por conta da modificação na legislação da Codim, acho que é importante, isso pode potencializar o município ali e a região. Tá bom, depois a gente vai falar mais isso, vou voltar a Codim que eu já estive lá e eu acredito que vai mudar a cara ali da região porque vai trazer desenvolvimento não só para Casimiro de Abreu mas também para o Estado. A Enel já começou também ali, André, a construção da subestação que é o grande gargalo lá do nosso município hoje, mas graças ao empenho da Enel o presidente André Pipetone esteve lá em Casimiro e a Enel já começou a obra está a todo vapor. Enfim, eu tenho falado muito que não se pode pensar em desenvolver o Estado sem desenvolver os municípios do interior do Estado todos os municípios com suas características com suas potencialidades lá em Barra de São João nós temos a Beira Rio André você já esteve lá bota com todo respeito aqui o pessoal de Búzio bota Búzio no chinelo a Beira Rio de Barra de São João é muito mais bonito do que Búzio não tem dúvida nenhuma me desculpe aí se tem alguém de Búzio aqui nós temos Rio e São João André 28 renuncio ao meu mandado quem for lá e ver a Beira Rio de Barra de São João se não reconhecer que é mais bonito de Búzio eu renuncio ao meu mandado aqui Pérez conhece não é Pérez 28 quilômetros de Rio navegável André Pantanal do estado do Rio de Janeiro está em Barra de São João 28 quilômetros de Rio fora a Serra Fluminense fora tantas outras coisas enfim nós precisamos explorar o potencial que o interior do estado do Rio de Janeiro tem então André eu quero aqui parabenizar você pela iniciativa da criação desse fundo soberano eu penso aqui conversando com o professor Mauro Osório de repente as prefeituras podem entrar nesse fundo também participando de uma maneira ou de outra eu fui vereador lá em Casimiro e dei entrada na época mas não foi aprovado na criação de um fundo de reserva dos rotos de petróleo mas a gente pode fazer um modelo diferente como foi criado esse fundo soberano enfim eu só tenho que parabenizar você pelas iniciativas de estar fazendo com que todos nós agentes políticos estejamos aqui discutindo essa questão que é muito importante para o estado do Rio de Janeiro e quero aqui finalizar minha fala lembrando que a prefeita Lívia falou nós seremos reconhecidos pelo aquilo que nós vamos fazer então eu como prefeito da minha cidade quero fazer o melhor para que daqui a alguns anos eu seja reconhecido muito obrigado André obrigado Ramon dizer que eu conheço o Casimeiro nas nossas cachaçinhas lá nas pingas com o nosso Marquinho eu queria passar a palavra ao nosso Vantuiu prefeito de Iguabra Grande por favor boa tarde boa tarde a todas e a todos cumprimentar aqui toda a mesa uma saudação especial ao nosso prefeito anfitrião Zezinho Bonifácio e uma saudação especial ao nosso presidente da Alerje André Siciliano cada vez mais encurtando distância entre a região dos lagos Baixada Litorânea e o estado do Rio de Janeiro dizer que estamos muito felizes aqui neste encontro e claro aproveito para reiterar aqui pedidos já anteriores já anteriormente feitos por colegas prefeitos para que o estado cada vez mais possa investir em segurança para que o estado possa investir cada vez mais ou melhor finalmente na recuperação da bauneabilidade da laguna de Araruama que banha toda a nossa região dos lagos é muito importante para o desenvolvimento turístico do estado em especial da nossa região deputado quero aqui dizer que Iguabra Grande é uma cidade promissora somos uma população de 30 mil habitantes estamos a pouco mais de uma hora da capital Rio de Janeiro temos duas rodovias de acesso a Maró Peixoto e a Via Lagos nós temos lá cada vez mais estamos cada vez mais potencializando o turismo da nossa cidade e com investimentos na área sobretudo de infraestrutura queremos dizer que os pilares principais não estão deixados de lado como saúde educação segurança mas a infraestrutura tem sido cada vez maior o nosso olhar devido a tantos anos de abandono deputado pelo menos em torno de 80% das nossas ruas ainda são ruas de terra e quero aqui fazer também um pedido muito especial a vossa excelência junto a todos os demais deputados da Alerj para que nos apoie e nos ajude na implantação da nossa zona especial de negócios é um polo empresarial onde a prefeitura desapropriou uma área de 244 mil metros quadrados e que será importantíssimo para a geração de empregos da nossa cidade quero aqui também fazer um segundo pedido deputado que nos ajude na reurbanização da nossa orla com um olhar especial para a engorda e sem sobra de dúvida com isso nós estaremos fomentando o turismo do nosso querido município quero aqui mais uma vez agradecer a toda a mesa quero aqui agradecer a toda a assistência a todos que acompanham online e saudar também muito especialmente a toda a imprensa aqui participante deste encontro muito obrigado a todos queria antes de passar para o Pedro e para o nosso Zé que vai encerrar nosso anfitrião também o Jânio fazer ouvir uma saudação do nosso reitor Raul Palacios depois do Mauro Osório que ao contrário das outras reuniões o Mauro sempre fala no início agora ele vai falar no final Raul reitor da UEMF por favor meu irmão bom dia a todos e todas aqui presentes na figura do querido presidente da lei Ceciliano a gente cumprimenta a todos os representantes do poder executivo e legislativo do estado do Rio de Janeiro na figura do meu caro prefeito José Bonifácio a gente cumprimenta a todos os prefeitos e legislativos aqui presentes das câmaras municipais na figura do doutor Pedro a gente cumprimenta os empresários aqui presentes e na figura do Osório meu caro professor a gente cumprimenta aqui a academia presente eu gostaria de colocar na realidade rapidamente três pontos o primeiro deles está relacionado com o nome mesmo do fundo é o fundo soberano e essa parte soberana é realmente vem junto com independência vem junto com desenvolvimento mas é importante também levar em consideração que vem junto com diminuição das desigualdades então é um desenvolvimento a partir do qual a gente diminui as desigualdades gritantes que a gente tem dentro do estado do Rio de Janeiro é um desenvolvimento que tem que ser um desenvolvimento sustentável e que fale muito próximo com o meio ambiente então é esse tipo de desenvolvimento que estamos tratando aqui hoje e a UENF está aqui presente hoje só para oferecer oferecer o seu conhecimento oferecer todas as possibilidades de desenvolvimento a partir da pesquisa educação a partir de que o estado do Rio de Janeiro entenda que é necessário investir em conhecimento para a gente poder ter desenvolvimento André eu só gostaria de colocar aqui um exemplo está se falando de câmaras o que seriam essas câmaras sem inteligência artificial que as universidades têm projeto para isso para poder interpretar o que as câmaras estão usando a gente não pode ter um policial 24 horas olhando a câmara ver o que está acontecendo a gente precisa por trás de tecnologia de ciência de conhecimento para que essas imagens possam ser interpretadas e por exemplo num transcurso de 3 horas ou talvez menos a gente consiga encontrar um carro que foi roubado em Búzio e que hoje está em Cabo Frio entendeu então essa parte é o que eu quero deixar claro essa parte de tecnologia que as universidades temos para poder oferecer e a UENF vem aqui hoje a oferecer esse conhecimento para todos vocês para finalizar eu gostaria de colocar aqui o exemplo do que a gente está fazendo pelo menos tentando fazer aqui em Cabo Frio com José Bonifácio a exemplo do que podemos fazer em todos os municípios daqui da região eu considero que a ação principal da nossa universidade de São Gonçalo para cá então a gente está fazendo um trabalho em todos os municípios para a gente conseguir esse desenvolvimento primeiro deixar claro que não tem nenhuma ideia divergente aqui da que está sendo colocado o desenvolvimento através da pesquisa e do conhecimento ele conversa com tudo que foi colocado aqui hoje mas é importante as pessoas entenderem a importância das universidades do conhecimento da pesquisa e da ciência dentro de todo esse processo nesse sentido estamos aqui alavancando três ações principais em Cabo Frio a primeira delas nós não podemos ter desenvolvimento sem conversar com os jovens nós não podemos ter desenvolvimento sem mostrar a universidade para os jovens que o jovem entenda a importância do meio ambiente que o jovem entenda o que o meio ambiente significa para ele e nesse sentido temos um projeto em desenvolvimento para a colocação por exemplo de pequenas estações do meio ambiente para que eles consigam interagir com isso é um exemplo daquilo que a UEMF está fazendo aqui em Cabo Frio por exemplo o segundo ponto e aí Andrei vamos precisar o apoio da LEG estamos tentando junto com o secretário de ciência e tecnologia trazer para Cabo Frio o CDG que a gente tenha o CDG aqui presente em Cabo Frio mas não no centro de Cabo Frio em Tamoios que é a região que realmente precisa de desenvolvimento e se falou aqui em poder fazer trabalhos de pesquisa na região pois bem o TCC dos Cabo Frio o TCC do CDG podem ser colocados para poder atender as necessidades da região e essa é uma forma da gente integrar educação necessidade do município e resultado da pesquisa então é importante trazer o CDG para Tamoios para a gente poder fazer todo esse trabalho a partir da educação da ciência e do conhecimento o terceiro ponto que queria colocar que estamos trabalhando na recuperação e aí apoio da LEG na recuperação da fazenda Campos Novos e lá podemos ter um museu para a cultura desenvolvimento e conhecimento dos nossos jovens e da importância que tem a ciência para a humanidade e em cima no segundo andar a gente pode ter salas para que? Para discutir agroecologia para discutir empresas sociais para discutir o micro negócio para discutir pequenas associações para discutir o desenvolvimento da sociedade como um todo e é isso que estamos tentando trazer para Cabo Frio para desenvolver a região para terminar parabenizar o André parabenizar a LEG porque pela primeira vez a gente está tendo um debate amplo democrático e transparente sobre o futuro do desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro soberania meus caros significa o Rio de Janeiro não continua de quatro como está em relação ao poder federal com esse regime de recuperação fiscal que logicamente com a participação do André diminuiu muito e os servidores e não posso deixar de falar dos servidores estaduais conseguimos muitos logros dentro desse novo processo pela participação da mesa diretiva da LEG dentro desse processo mas não podemos deixar de reconhecer que o regime de recuperação não é bom para o nosso Estado o bom seria o nosso Estado poder estar totalmente independente e não terá marras para o seu desenvolvimento então aqui deixo novamente a Universidade a serviço da Prefeitura e para ministro mais uma vez o André e a Lege pelo trabalho que estão realizando boa tarde para todos obrigado Raul valeu meu irmão Raul foi nosso anfitrião lá em Campos na Rio No Norte uma palavra nosso amigo Mauro Osório professor da UFRJ e assessor e diretor da assessoria fiscal da Assembleia obrigado presidente muito rapidamente adiantado da hora também saudar o presidente André Siriano saudar o querido amigo prefeito Zé Bonifácio ainda vem da época do MDB autêntico uma trajetória reta e jovem aí tocando andando de bicicleta e resolvendo os problemas e fazendo o Cabo Frio avançar minha saudação carinhosa prefeito bom o que quer dizer que é um fundo soberano proposto pelo presidente André tem claramente é uma visão de investimentos isso é absolutamente fundamental num estado que perdeu desde 2015 600 mil empregos com carteira assinada então é uma situação dramática e a gente precisa estar revertendo isso de forma sustentada dito isso queria dizer que aqui na Embaixada Litorâneos a principal potencialidade é o turismo sendo assim eu gostaria de falar isso sobre sobre alguns aspectos o primeiro é a infraestrutura eu acho que o André já está encaminhando com seu jeito ágil de ex-prefeito também suas características uma série de investimentos mas a gente precisa de um new deal aqui para a nossa região da Embaixada Litoral eu acho o prefeito do Antônio que é inconcebível igual a ainda ter 80% das suas ruas sem ser asfaltadas incompercebível e na verdade é um retrato que não é apenas disso é de que nós precisamos aqui né Dani Dani fica brincando comigo new deal ninguém vai saber o que é são investimentos que foram feitos nos Estados Unidos para tirar os Estados Unidos da grande repressão dos anos 30 nós estamos no estado do Rio de Janeiro que ao menos cresce desde os anos 70 e a gente precisa inverter esse rumo do ponto de vista de um ciclo virtuoso e aí a partir disso acho que tem que ter calendário de eventos precisa ter uma série de investimentos que diminua a sazonalidade do turismo e da atividade turística aqui da região das Baixadas do Rio de Janeiro junto a isso enfim nós temos aqui representantes aqui de Macaé como o Navega como meu querido amigo Igor meu guru e lá a gente sabe que Macaé tem um turismo muito grande porque também tem turismo de negócio porque tem uma estrutura produtiva densa então a gente precisa trabalhar a partir da potencialidade turística mas também ter outras atividades produtivas aqui na região das Baixadas de Toragem e aí como o André tem dito o aeroporto e o porto são as coisas fundamentais o porto hoje praticamente não utilizado aqui na região a gente precisa ver como é que pode usar pelo calado dele enfim então eu acho que a gente precisa quer dizer avançar a partir disso uma política de infraestrutura integrada começando já com essas iniciativas que o André está dizendo e está fazendo já a questão de você ter o turismo não só diminuindo a sazonalidade a questão da moda praia ou seja quer dizer o Nisanganais uma época estava aqui no Rio de Janeiro e dizia olha a moda praia a referência internacional é Miami isso é ridículo gente vai comparar Miami com a marca Rio Fabiano não tem como com blusos não tem como então a gente aqui a gente não pode ficar dependendo só de quem vem aqui para a região dos vagos para passar as férias e já é um mercado consumidor muito grande não é isso sacoleira que vem aqui vamos exportar aproveitar esse câmbio brasileiro que hoje está bom para exportação hoje está bom para a reindustrialização brasileira espero que esse país também mude a partir do ano que vem a gente volte para o rumo de desenvolvimento com preocupação social com maior diminuição da desigualdade então é por aí eu acho que é pensar sistemicamente entendendo que o central aqui na embaixada do Grituriano é o turismo mas articular isso com indústria com atividades e com agricultura como ontem lembravam na verdade maior produtor de laranja do estado do Rio de Janeiro está aqui na região da embaixada vitorânea a fruticultura aqui é forte e temos municípios por exemplo como Casimiro de Abreu que também tem uma potencialidade agrícola muito grande obrigado André e parabéns pela iniciativa do nosso trabalho obrigado Mauro passar a palavra para o Jânio depois o Pedro vai fazer uma saudação e o Zé Bonifácio vai encerrar o nosso encontro Jânio Mendes Boa tarde a todos e a todas saudar aqui no presidente André Siciliano agradecer esta rica oportunidade da gente estar discutindo o estado regionalmente levando em consideração as características de cada uma das nossas regiões saudar os prefeitos aqui na pessoa do meu amigo irmão prefeito Zé Bonifácio brevemente dizer que hoje é dia internacional dos direitos humanos e quando a gente fala de fundo soberano da concepção trazida pelo André Siciliano conhecendo sua história sua origem sua luta ele fala exatamente da promoção da dignidade da pessoa humana de usar estes recursos para promover desenvolvimento que faça a inclusão da pessoa humana no conceito da dignidade que todos nós buscamos quando um dia vislumbramos estar na vida pública que seja este o momento rico para que o estado do Rio de Janeiro possa avançar e que bom que o nosso debate tenha ocorrido exatamente neste dia internacional dos direitos humanos forte abraço a todos obrigado obrigado Jânio uma palavra ao nosso Pedro Ricardo nosso deputado estadual boa tarde a todos quero cumprimentar aqui o secretário Antônio Pérez cumprimentando Antônio Pérez cumprimentar todos os secretários presentes o prefeito Zé Bonifácio cumprimentar todos os prefeitos presentes aqui meu querido professor Mauro Osório cumprimentar todos os técnicos aqui e todos vocês que estão presentes meu vereador Rafael Aguiar cumprimentar os vereadores presentes a Renata Cristiane cumprimentar toda a imprensa aqui presente quero dizer que hoje é um dia muito importante presidente quero te dar parabéns Vossa Excelência que é o pai da criança o idealizador desse projeto maravilhoso que com certeza vai mudar o estado do Rio de Janeiro quero lembrar que nós passamos por um período de pandemia que durou praticamente dois anos perdemos muitos amigos perdemos muitos familiares perdemos muitas muitas vidas a economia foi lá no chão o turismo o turismo parou e hoje participar de um evento como esse ouvindo todas as demandas com certeza um evento que está acontecendo vai acontecer em todo o estado ouvindo todas as demandas aqui regionais para que a gente possa com certeza avançar eu vou reiterar a questão dos aeroportos principalmente aqui o de Cabo Frio que a melhoria desse aeroporto com certeza para o fundo soberano para esse projeto ele vai ser um marco fundamental uma coisa importantíssima chama atenção também pela questão portuária a gente tentar usar também a questão portuária da forma dessa forma também nesse mesmo sentido estava conversando sobre isso até com meu querido Mauro Osório e principalmente a questão de infraestrutura foi muito falado aqui das estradas hoje as estradas da nossa região estão muito precárias como disse o Vantuiu lá em Guaba também 80% da cidade asfaltada a gente tem que olhar muito por esse lado porque as estradas são fundamentais para que ocorra para que esse projeto ande cada vez mais cada vez mais firmemente e também um olhar especial para a questão das áreas das comunidades das áreas mais humildes que temos aqui em toda a nossa região a infraestrutura é fundamental para uma melhoria de qualidade de vida de todos então é um grande prazer uma grande honra participar desse evento presidente e quero deixar aqui o gabinete aberto para todos vocês estou de frente junto com o presidente que me deu o prazer de ser coautor nessa lei feita por ele nesse passo fundamental para a melhoria de qualidade de vida do nosso estado do Rio de Janeiro um beijo no coração de todos vocês uma boa tarde obrigado obrigado Pedro esteve conosco aqui o prefeito Fábio de São Pedro ele teve que que ele tinha uma inauguração às 13 horas de uma escola então ele nos deixou antes e não usou da palavra mas fica aqui um abraço nossos agradecimentos pela presença quero aqui meu nome em nome da Assembleia agradecer a todos os participantes desse encontro agradecer aqui em especial o prefeito José Bonifácio em nome de qual eu agradeço o carinho e a atenção de todos os demais prefeitos pedir desculpa ao nosso meu irmão meu amigo Pérez que eu li aqui representando e psilítero é aquilo que veio para eu ler mas é claro que lá quem manda é Manoela não é Pérez? literalmente quero então Zé agradecer o carinho dia de ontem de hoje pela receptividade aqui da nossa equipe nossa TV Alerja a Geisa a Priscila pelo cerimonial que não veio mas todas as nossas moças do cerimonial agradecer especialmente aqui a nossa Cris Laranjeira Dani Scholl o Rui nosso muito obrigado saudar de novo a Renata Cristiane pela presença agradecer mais uma vez todo o carinho obrigado e agora para encerrar o nosso prefeito anfitrião Zé Bonifácio você não contamina você transmite para todos nós confiança segurança na certeza presidente querido André de que todas as suas ações desde como prefeito de Paracambi minha mulher é psiquiatra e ela me disse assim olha eu admiro o André desde a época que ele era prefeito ele pegou uma causa que era desconhecida e combatida por muita gente você tinha em Paracambi um manicômio eu não sei quantos tinham doutoreiras quantos tinham 945 o Ministério da Saúde começou a política de eu tenho até dificuldade de falar desmanicomiza organização um nome parecido com esse e ele começou foi pioneiro no Brasil então eu acompanho de longe depois a gente vem deputado e presidente da Assembleia fazendo essa parceria como nunca houve na história do estado do Rio de Janeiro a gente não está aqui querendo falar mal de eu tive outros presidentes um presidente mas não é isso é cada um tem a sua forma de atuar eu costumo dizer aqui em Cabo Frio eu não sou certo eu não sou melhor do que ninguém eu tenho a minha forma de gerir o município só rapidinho não quero demorar muito não entramos a questão dos buracos sentem Cabo Frio tem buraco em tudo quanto é lugar oferecimento de pessoas companheiros empresários que queriam a gente ajuda a gente começa a tapar o buraco e depois acerta depois o serviço público não tem o acerta depois então nós ficamos sofrendo buraco buraco Zé vai tapar os buracos Zé até sair a licitação dentro das normas hoje nós temos uma usina já produzindo asfalto e que está começando hoje mesmo vindo para cá inaugurou a Magalu aqui eu estava saindo de lá da Magalu Zé lá no meu bairro calma vai chegar lá vai demorar um pouquinho mas vai chegar então eu estou eu estou abordando essas questões porque assim que eu fui lá na inauguração das novas instalações eu fui surpreendido com espaço para os prefeitos na assembleia eu fui eu sou prefeito pela terceira vez eu fui prefeito a primeira vez em 76 quando eu ia para o Rio de Janeiro eu não sabia onde que eu podia ter um naquela época era máquina de datilografia ainda para fazer uma recuperação modificar um ofício que ia ser entregue a um secretário o nosso presidente André Siciliano teve essa sabedoria e lá hoje os prefeitos tem no 19º andar prefeitos vereadores que muitos nunca foram prefeitos que foram eleitos não aqui mas muitos do interior não sabem nunca tinha ido ao Rio de Janeiro às vezes vocês podem mas isso é tão simples não é não é importante eu agora só uso o gabinete eu estou dizendo o gabinete agora do prefeito de Cabo Frio é meu porque eu só uso lá tem conversa com o empresário que a gente tinha que ir no escritório do empresário que é legítimo ninguém vai governar sem a iniciativa privada nós precisamos eu quero acolher a iniciativa privada aqui estamos acolhendo os prefeitos todos da mesma forma não pensam diferente quanto pensam em zona especial de negócios e meu querido Vantuiu aí tem duas duas crianças sentadas aqui nessa mesa Pedro e Vantuiu que a relação minha eu digo pra eles quero papo com vocês não quero com João que foi prefeito comigo quando eu fui prefeito no meu segundo mandato e de Norá o pai de de Vantuiu foi vereador em Guaba então eu aqui presidente eu queria dizer o seguinte esta cidade que recebeu você a Assembleia Legislativa para discutir e ouvir a questão do fundo do fundo soberano da maior importância para todos nós mas aí fica um pepino para vocês porque olha o que foi colocado de temas e de assuntos aqui não cabem não vão caber no recurso do fundo soberano mas eu queria colocar mais um pontinho só antes de terminar antes de terminar e saudar a todos vocês desde todos os queridos amigos prefeitos a prefeita Lívia que já teve vocês que estão aí presidente o presidente André olha vou dizer a vocês uma coisa o Jânio sabe disso porque porque acompanhou de perto os nossos e tem acompanhado tem sido um parceiro todo mês todo mês não toda terça-feira que é o dia da chegada do ICMS o recurso era arrestado por conta dos precatórios que a gente fez uma lei baseada na sua já temos aqui em Cabo Frio um fundo da dívida ativa copiamos adaptamos para também dar mais segurança na negociação com o poder judiciário na primeira terça-feira o dinheiro foi arrestado a posse foi de dia sexta se eu não me engano dia primeiro de janeiro e eu já fiquei apavorado não vou conseguir pagar falei com o Jânio conversei com o Jânio não vou falar com o presidente o presidente foi pessoalmente comigo ao antigo presidente do tribunal de justiça e através dessa dessa conversa nós encaminhamos uma uma saída eu nunca mais tive o o ICMS de Cabo Frio bloqueado aí as pessoas dizem assim poxa você está pagando o salário em dia obrigado aí eu digo não tem que agradecer ao presidente da alérgia porque se ele não tivesse me possibilitado essa conversa com o presidente do tribunal de justiça eu estaria até hoje enrolado então a minha gratidão por você eu tenho certeza que os prefeitos também mas eu vou falar aqui desse espaço que eu sempre digo sempre sempre digo quando posso e eu vou encerrar colocando mais um probleminha mais um item para chamar cada um de nós para refletirmos se falou sobre a lagoa de Araroma sobre a poluição importantíssimo mas tem uma lagoa que é fundamental para a nossa vida que é a água que a gente bebe oito municípios daqui alguns talvez Rio das Ostras e Casimiro não nós oito municípios sobrevivemos com a água da lagoa de Juturnaíba que é que banha Araruama e Silva Jardim e nós daqui não podemos dizer que nós não temos nada com isso não temos volta e meia por causa da questão da capacidade da imunana laranjal lá para toda aquela região se fala em transposição da água do Juturnaíba para lá também então eu queria colocar esse ponto a gente começar já desde agora a preservar a lagoa de Juturnaíba para que ela não fique poluída como hoje a gente tem que trabalhar muito investir muito para despoluir a lagoa de Araruama agradecer a todos vocês Cabo Frio está sempre de braços abertos Cabo Frio é a cidade mais populosa mas não é melhor não é agora eu vou provocar vou provocar Ramon Cabo Frio não é mais bonito que ninguém porque ele disse que lá ele disse que a margem do rei São João é mesmo aquela região ali aquele casario ali é uma coisa maravilhosa não é mas a nossa região agora eu vou provocar as outras regiões é a mais bonita do estado do Rio de Janeiro e do Brasil e a gente quer acolher a todos às vezes tem um embatezinho assim com o outro tem que melhorar tem que o turista de qualidade olha as cidades que tem praia são cidades democráticas não tem que impedir a entrada de ninguém tem que ter outras coisas que possam atrair também outros tipos de turistas então gente querida amiga presidente André muito grato muito grato muito grato são essas as minhas palavras de encerramento um forte abraço obrigado Zé mais uma vez agradecer a presença de todos dizer que a gente está aqui representando a Assembleia Legislativa que ninguém sozinho faz nada é um conjunto de deputados e deputados da nossa querida Assembleia então meu muito muito obrigado eu declaro encerrado esse encontro